Olá, terráqueos, como é que vocês são? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais conflitante do que a minha e do que a sua, não é, Lênis? Exatamente, hoje... Sua vida tem conflito também? Tem, tem bastante, tem bastante Já teve mais do passado, né? Hoje está calma? Ah, de vez em quando eu me atrapalho um pouco em que roupa que eu vou escolher para vestir Estava pensando em relacionamentos Ah, não, relacionamento, eu estou meio enferrujado para relacionamento ultimamente É, quer dizer que não transa, basicamente é isso Mas o mundo, por outro lado, está em polvorosa, né? Estão acontecendo guerras e conflitos e a gente vai falar muito disso aqui no programa Como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa, Lênis? É isso aí, você manda o seu superchat para a gente com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Lembrando que a gente lê até umas seis, sete perguntas aí, perguntas boas Isso, sempre pergunta boa É, tem que ser pergunta boa, porque senão, e prestar atenção também no papo, porque às vezes a pergunta é repetida e aí a gente não vai fazer, tá bom? Exato Vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar os sininhos para receber as notificações aí de quando as lives começam Fechou, e antes de falar com os nossos convidados de hoje, quero falar da nossa patrocinadora que você já conhece, que é a Insider E hoje é um anúncio especial, porque eu estou com a minha Tech T-shirt e a gente está com aquele esquema da Early Black Friday, não é? É Early Friday que chama, não é? É, Early Friday Exatamente, que você usa o nosso cupom, chega até 40% de desconto, é muita coisa É muito desconto Então você clica no link ou no QR Code aí, né? Aponta o celular para o QR Code e já vai direto para o site e já vai com a nossa inteligência BF de Black Friday, certo? Exatamente Inteligência BF, mas se você clicar ou apontar, já vai direto com o nosso cupom, não vai direto no site que aí você paga o preço normal Com o nosso ticket aí, você chega até 40% de desconto e pode aproveitar vários packs que a gente tem lá, né? Tem aquele Starter Pack, que é o conjunto dessa camisa Tech T-shirt, a cueca e a meia, tem a blusa de moletom, tem vários produtos lá em promoção Então vai lá, dá uma força, porque a Insider, ela faz isso, ela patrocina o programa e faz possível encontros como esse, inclusive já fez no passado, né? A gente traz gente de Fortaleza, traz gente de outros estados aí para debates e para programas especiais Então é isso, clica no link e dá essa força para a gente ou aponta o celular para o QR Code, não é, Lenis? Exatamente Então fechou Como é um programa especial, quero agradecer demais a presença de vocês, o Rav Sani está chegando aí, ele está comendo uma pizza coxa, pelo que eu fiquei sabendo, e está vindo para cá, né? Trazendo o resto da pizza para a gente Que a pizza coxa é? Uma pizza sem gosto Exatamente, basicamente é isso, né? Então como é um programa especial, eu gostaria que vocês se apresentassem, dessem as suas credenciais para as câmeras Quero começar com o meu amigo Márcio, que nos levou para a Polônia, fizemos um passeio lá, né? Pelos campos de extermínio, campos de concentração, museus e tudo mais Então se apresenta a tua câmera, aquela mais à esquerda Bom, meu nome é Márcio Pitliuk, sou especialista no holocausto, trabalho há 15 anos com isso Escritor, cineasta, dou palestras e também trabalho junto com o Estando Idas Brasil Para a gente comentar sobre esse absurdo que é essa guerra em Israel O ataque sanguinário dos terroristas do Hamas contra civis em Israel Então, estamos aqui para tentar mostrar para as pessoas o absurdo que é essa guerra O absurdo que foi atentado Tentar alertar as pessoas para enxergarem o Hamas como um grupo terrorista que de fato é Exato, Paulo, é contigo aí Tudo bem, meu querido Vilela Faz tempo que você não vem aí Pessoal, tudo bem? Estava com saudades Saudades, exatamente Grande Vilela Deixa eu ver o tênis de hoje Estamos aí Coloca lá em cima da mesa, vamos ver Coloca aqui, por favor O que você gosta? Eu gosto de tênis Olha que legal, hein? A articulação Agora, deixa eu falar uma coisa para você Eu fiquei surpreendido em ver o Vilela hoje Porque eu vim na época que ele não era marombeiro E hoje, meu, é Vilelinha Maromba Seja muito bem-vindo Corta aqui, corta aqui, Lênin Olha aqui, ó Dá uma ligada nesse tórax, meu Que puta articulação política saudável Sério, eu quase não caio nesse cenário mais Quase não reconheci ele Sério, você deu uma encorpada Mas eu ainda não posso usar aquelas camisas rasgadas aqui, né? Sabe aquelas que os marombeiros usam? Eu não vejo a hora de usar aquelas camisetas assim Mas está fazendo efeito assim Obrigado O Paulo é um cara que vai vir sempre Mas, Paulo, seja bem-vindo Boa noite para todo mundo aí Estão aí juntos E tentar entender como o Márcio bem colocou Esse momento caótico que está acontecendo E principalmente as soluções que a gente pode ter em relação a isso Exato O Gunter também já veio aqui Sua câmera é aquela mais acima Boa noite, pessoal O Gunter Rudd Sou professor de Relações Internacionais da SPM Especialista em Segurança Internacional Ou seja, quem estuda a guerra Oriente Médio Foi um aprendizado bem grande Ao longo de toda a história E já estou estudando Não só essa região Mas as dinâmicas de guerra Já faz aí uns 30 anos Então está tendo bastante trabalho, né? Bastante A guerra fria acabou E voltamos com tudo O mundo voltou a ser o que sempre foi A gente ficou mal acostumado com pós-guerra fria Infelizmente a dinâmica de conflito Voltou a ser predominante no mundo E o Oriente Médio Continua sem fim Exato A gente pode comentar Começar Aliás Começar comentando As últimas coisas que eu vi Parece que o Márcio pode Me corrigir se eu estiver errado Num aeroporto da Rússia Teve um pessoal que iria linchar judeus O que aconteceu lá? Então, Vilela Primeira coisa que eu queria comentar Antes de a gente começar Que é o mais importante de tudo Que nós estamos aqui hoje Por causa do 7 de outubro 7 de outubro Teve o ataque dos terroristas do Hamas Contra os civis de Israel 1.400 civis foram assassinados Dezenas ou centenas de meninas foram estupradas Bebês decepados Se não fosse o ataque do Hamas Que a gente começa A gente não Porque a gente está vivendo isso Mas o público começa a esquecer Os motivos disso Porque a memória é sempre curta Isso tudo começou Por causa desse ataque E também porque o Hamas Levou 230 reféns Para dentro de Gaza Que é um crime absurdo É um crime sem sentido Levou 30 crianças Mulheres Idosos Quer dizer, é um grupo terrorista Não adianta passar pano Não adianta dizer que não é terrorista É terrorista Só terrorista faz isso Então, esse é o motivo É o infeliz motivo de estarmos aqui hoje Isso começa a ter reflexos no mundo Como o antissemitismo nunca desaparece É uma doença da humanidade há milênios Começam a haver ataques contra judeus Em vários países A gente já recebeu fotos de lojas na Holanda Dizendo que não aceita a entrada de judeus na loja Hoje eu recebi uma foto de uma loja da Lush Aquela loja de perfumes, de sabonetes Dizendo que é para boicotar produtos israelenses Mas eu tenho certeza que ele usa o Waze Que essa loja usa o Waze Usa computadores Usa celulares Que são produtos israelenses E com certeza vacinas também Que são feitas por judeus E a gente teve esse ataque no Daguestão É isso, Paulo? Daguestão Daguestão Para matar esses israelenses É um absurdo tudo isso Uma coisa não tem nada a ver com a outra Então Uma multidão que faz isso Não vai me convencer nunca De que isso é em benefício da causa palestina Nenhum ataque a civis A pessoas inocentes Pode ser em benefício da causa palestina Isso Só tem um nome Antissemitismo É o antissemitismo que faz esses progressistas Apoiarem esses grupos terroristas Não tem outra palavra Antissemitismo É o jeito de politicamente correto De falar que é antissemita Alguém quer complementar isso? A gente tem a notícia aqui Para colocar Depois coloca aí para a gente, Lenin Infelizmente não me surpreendeu Ver essa notícia Lá do Daguestão Porque São algumas províncias do sul da Rússia Que tem maioria muçulmana Inclusive com grupos terroristas Que já fizeram atentados Pela independência do Daguestão Frente a federação russa Chechnya Que é outra província ali do lado Moscou já fez duas guerras No fim dos anos 90 Para manter dentro da Rússia O que me chamou mais a atenção Foi até o governo russo dizer Que isso foi uma Orquestrado pela Ucrânia Para gerar isso Para tentar prejudicar a Rússia É para ver como as coisas Estão ganhando proporções Que inacreditáveis O governo russo achar que O governo ucraniano faria isso Para prejudicar a Rússia Porque as pessoas estão esquecendo Que a guerra da Rússia Que invadiu a Ucrânia Ainda está rolando Então A princípio Para combater o nazismo na Ucrânia Pois é Para combater o nazismo Que de passagem O presidente Volodymyr Zelensky É judeu Então Ganha proporções Hoje em dia Que você começa a falar Em que mundo a gente está Mas Não é estranho Que a gente está vivendo Nesse mundo E esses conflitos Aconteçam Nos dias de hoje Como você analisa isso O mundo aparentemente Caminhava para uma paz Aí vem 11 de setembro Guerra ao terrorismo E agora Duas nações Ucrânia e Rússia E agora Israel Quando estava perto de assinar Um tratado com a Arábia Saudita Acontece isso Porque A gente estava animado Acho que todo mundo aqui Comentou até num programa A gente estava animado E por causa disso Isso claro Foi um dos motivos Um dos estopins Daquele Daquele ataque terrorista Dia 7 de outubro Eu diria que Você tem Dois fatores Fundamentais Redes sociais E comunicação instantânea V celular Isso mudou o jogo Mudou o mundo Mudou o mundo O Ramaz está mandando Vídeo de Whatsapp É Eles divulgaram Um vídeo De três Três senhoras Que eles usaram Obviamente para mandar um recado Para o Benjamin Netanyahu E tal Mas a velocidade Que se dissipou Foi um negócio impressionante Eu volto Só ali Para ficar ainda Na região A chamada Primavera Árabe 2011 Eu prefiro dizer Primaveras Árabes Porque não foi Um único motivo O que levou A essas revoltas Populares Fundamentalmente Redes sociais E celulares Porque os governos Ali Principalmente os árabes Do norte Da África Até mesmo ali Síria Para atrair Investidor Investiram muito Em infraestrutura De telecomunicação Para ter internet E isso Facilitou A comunicação Das suas populações Com outras populações Principalmente na Europa É aí que eles Aprenderam a se organizar É uma guerra à parte A guerra de comunicação Pois é É muito fácil Sublevar a massa Como aconteceu Agora Da questão Quer dizer Começaram a publicar Já está chegando Um avião Com israelenses No aeroporto Vamos lá Matar todo mundo E 200 300 mil Sei lá quantas pessoas Correm até lá Para massacrar Esses judeus Quer dizer Se não fosse a rede social Se não tivesse Esse imediatismo A coisa não teria acontecido Então isso que Realmente É como o Gunter falou O perigo é isso As coisas se espalham Como foi aquela Aquela mentira Do foguete Do hospital Do míssil Do míssil israelense Que atingiu o hospital Dá o contexto Para quem não sabe Semana passada Semana passada Um Canhunes Região de Canhunes Canhunes Comentou-se Que um hospital Na faixa de Gaza Tinha sido Atingida por um Míssel E rapidamente Contaram 500 mortes Quer dizer Acho que o míssil Nem tinha acabado De explodir Já saiu notícia Que 500 pessoas Morreram Conseguiram enxergar Até quem estava Embaixo dos escombros Quem estava Nos porões E tal E a imprensa Mundial Grande parte Antissemita Como eu falo sempre Já começou Israel Soltou o míssil Que atingiu o hospital Matou 500 civis Na faixa de Gaza Passou meia hora Uma hora Opa Desculpe Engano O míssil Era da Jihad Islâmica Que estava Indo Para Israel O míssil Perdeu a rota Porque são Mísseis Improvisados Caiu no estacionamento Do hospital Não caiu no hospital Era da própria Jihad Islâmica E aí Já não eram 500 mortos Eram só 50 Porque o míssil Era nosso Como é que a gente Podia matar 500 dos nossos Então A verdade Era outra Só que O estrago Estava feito O Biden Estava chegando No Oriente Médio Ia ter uma reunião Com o Netanyahu Que ele teve Ia ter uma reunião Com o rei da Jordânia Com o presidente Do Egito Essas reuniões Foram canceladas E pior Manifestações Islâmicas Ocorreram Em várias capitais Dos países árabes E várias capitais Da Europa Na frente Das embaixadas De Israel E dos Estados Unidos Quer dizer A mentira Foi rápida Ninguém confirmou Se era mentira Ou não Já publicou E criou-se um caos Então é o que o Gunther Estava falando Realmente Hoje em dia Precisa tomar muito cuidado Com o que a gente divulga Muito cuidado Com as fake news Porque é um estopim As pessoas estão A ponto de bala De fazer qualquer besteira E tem acho que Um ponto importante Né Vilela Porque Nós que estamos Cobrindo Todos os dias A guerra A gente está Entendendo um pouco Como é que é o funcionamento De uma cobertura dessa E se tem uma coisa Que a gente precisa ter Numa cobertura dessa É um pouco de precaução Com essas informações Que chegam Ali a cobertura Que a gente faz É uma cobertura Ao vivo E a gente constrói A notícia Junto com o fato Então assim Isso é muito complicado A gente sempre se acostumou Assim de Sei lá Vamos relatar aquela notícia Que aconteceu ontem No Congresso Nacional E tal Ali não Vamos voltar um pouco mais A gente recebia a notícia Na nossa casa A notícia do dia anterior Impressa Mas no caso da guerra Por exemplo Como a gente está com imagens Ao vivo ali De vários pontos Da faixa de gás Ali da região sul Começou na guerra do Golfo Essa cobertura da CNN Em 24 horas Não foi lá que mudou Essa cobertura Eu acho que sim E aí virou Meio que uma coisa De construção da notícia Ali em tempo real Então por exemplo Eu me lembro Na semana passada Quando teve uma explosão Ali no porto Não sei se você está lembrado Março Dessa explosão Que aconteceu no porto A gente não sabia Ao certo No porto ali Da faixa de gás Teve uma explosão Logo de manhã Assim Muito forte Que detonou o porto ali E eram embarcações Em que o Hamas Tinha uma quantidade De armamento De munições Em minutos Não, não, não Na faixa de gás Na faixa de gás Essa eu não soube E aí O que aconteceu A gente não sabe O que é aquele barco O que está acontecendo Ali dentro Você vai construindo a notícia Se tem uma coisa Que eu acho que a gente Tem obrigação de fazer É não ser precipitado E ter um pouco de calma Na hora de relatar Porque essas informações chegam Por exemplo O caso do hospital O nosso procedimento ali Foi de todas as formas Aguardar Porque a gente não pode Como meio jornalístico Ter o Hamas Como fonte de informação Pode olhar e falar Olha, o Hamas Falou que morreram Oitocentas pessoas O que o Hamas fala Em uma nota de três reais É a mesma coisa Não dá pra você Pegar o Hamas E falar Olha, segundo o Hamas Não, segundo o Hamas Coisa nenhuma Vamos tentar pegar Mais dados oficiais Do que as democracias Estão dizendo E tal Só que aí Eu acho que Tem um ponto Nessa história toda Que pelo menos É o que mais me preocupa Vilela Se você for analisar A guerra entre Rússia E Ucrânia É uma disputa Territorial ali E você tem Obviamente uma guerra Você tem pessoas mortas Você tem uma invasão Você tem Vários problemas ali Mas ali Há uma ausência De algo que tem Muito forte Ali Entre Israel e Hamas Que é o ódio Se você for analisar Específico A gente está falando aqui Da eliminação Ou não De uma cultura Da eliminação De uma crença Da eliminação De um povo É um negócio Muito superior a isso Então esse ódio Faz com que Todas as ações Que estão acontecendo Ali na faixa de Gaza Tenham uma intensidade Muito superior Se você for analisar Por exemplo A constituição Do grupo Hamas Qual o objetivo Do grupo Hamas Se abrir agora O site do Hamas Entrar lá Na aba de estatuto dele Você vai entender O que é esse grupo É um grupo Que foi formado Para disseminar ódio Só isso E aí tem uma preocupação O Márcio e Gunther Que eu pelo menos Tenho assim E eu fico pensando Meu Deus do céu Como é que nós vamos sair dessa? Porque você olha Para as próximas gerações ali Como é que essas crianças Estão sendo criadas ali O grupo terrorista Hamas Tem uma organização Educacional Muito forte Ali na região Ou seja Há um fomento do ódio Há uma escola do ódio Há uma formação do ódio Porque eles não estão Preocupados com agora Agora os caras saem Eles sabem que Os caras vão morrer na guerra A preocupação deles É educacional De uma formação De uma geração E eu acho que Essa próxima geração Depois que esses caras Morrerem na guerra E tal O Hamas obviamente Ter o seu poder diminuído Eu não acredito Numa eliminação do Hamas Porque eu acho Que o Hamas É uma ideia Ele não é um território Ele não é um governo específico Ele é uma ideia E eu acho que Essa próxima geração Que esse grupo está formando Vai ser uma geração Ainda mais radical Que essa Porque ela está sendo construída De uma forma muito sólida Dentro do ódio Dentro da construção social E esse ódio E esse ódio que você está falando Ele se espalha pelo mundo Quer dizer Não fica limitado Tem toda razão Quando você falou Não fica limitado Porque aí Começam a vir os ódios Raciais Os ódios do preconceito Então começa aquela torcida Eu ouvi muita gente dizer Que a causa Desse atentado Foi o Netanyahu Porque é de extrema direita Nenhum terrorista Antes de estuprar a menina Perguntou Você é de esquerda Ou de direita Ah, você é de esquerda Então não vou te estuprar Nenhum grupo Pois é Então justificar Porque o Netanyahu É da extrema direita É mentira É antissemitismo As pessoas começam A tomar partido E começam a falar disso Por causa desse ódio racial Começam a entrar Nessa busca Eu também sou contra Israel Eu não quero que Israel exista Mas o Márcio Tem um ponto É muito difícil você dizer Que existe algo de positivo Numa guerra Mas eu acho que Existe uma coisa Que a guerra Deixou Escancarada Escancarada Aberta Qualquer um consegue enxergar Que é aquele cara Que já era Antissemita E resolveu abrir As suas asas Depois que a guerra Saiu do armário Ou seja O cara começou a sair do armário A guerra escancarou isso Você pode ter a clareza Hoje No noticiário Na mídia Você pode ter a clareza Porque existem níveis De antissemitismo Você tem O antissemitismo É uma régua Vai do zero ao trinta Tem aqueles caras Que estão no dez centímetros Aqueles caras Que estão no quinze Tem uma galera Aquela tesoureira do PT lá Aquela aí já saiu da régua Já né Mais público do que aquilo Né Mas eu acho que Visivelmente Você consegue perceber Um antissemitismo Enraizado Nessas pessoas Quando uma pessoa Por exemplo Faz um comentário A respeito da guerra E o comentário É de cinco minutos Ela usa Dez segundos Para dizer que Olha O Hamas Cometeu um ato Terrorista Mas Aí começa o mas E vai o mas O cara fica Quatro minutos E cinquenta segundos Só no mas Você percebe claramente Que o cara está sendo Antissemita Claramente Eu ouvi muitas vezes Na escola As pessoas falaram Nossa você é tão simpático Que nem parece judeu Achando que estava Me elogiando Eu acho que Só voltar que é Você é tão simpático Que nem parece judeu Por que que ele está Voltar a comparar Judeus a ratos Como o nazismo Fazia Durante o De novo está explodindo isso De novo Por que? Porque se encontrar Se encontrar As redes sociais E a internet Permitiu que Essas pessoas que Viviam escondidas Recolhidas Deu palco Deu palco Deu palco E aí né Como essa Que você falou Da régua É Pra começar O que você acabou de falar Me lembrou uma coisa Basta Se refere a pessoa Não pelo nome Não pela profissão Mas sim Ah É judeu Exato Isso A pessoa Nem das vezes Nem tem a consciência Mas já Já mostra Ao se referir A outra pessoa Não é Não é uma pessoa É judeu Já mostra O quanto você tem Isso espalhado Na sociedade Inclusive Aqui no Brasil Claro Inclusive Aqui no Brasil Então Você tem Infelizmente Essa nova Realidade Da Uma cultura Imediatista Em que tudo Se espalha E que essas Ideias Se encontram Os malucos Se encontram E agora Estão empoderados Porque podem falar Porque tem audiência Ganham A guerra Deu audiência Muita Essa coisa Do Porque é judeu Isso é uma coisa Que os nazistas Fizeram muito bem Os nazistas Fizeram os alemães Odiarem Os judeus Não um judeu Específico Não Determinado judeu Então Sim Os judeus Então Mesmo que O cara A mulher dele Tinha sido tratada Por um médico judeu E salva Por um médico judeu Mas ele tinha Que odiar os judeus Então ele também Passou a odiar O médico Que salvou A mulher dele E isso é o que A gente sente hoje Quer dizer Tem muito judeu De esquerda Tem muito judeu Que votou na esquerda Mas não importa Eu tenho Que odiar os judeus Então Para o antissemite Ele não vai separar O judeu da direita Do judeu do centro Do judeu da esquerda Netanyahu É de extrema direita Então Israel Tem que ser destruído O que o Hamas fez Estava certo Não existe a discussão O pensamento Mas espera aí Esse judeu É do meu lado Ele é de esquerda progressista Então Ele está salvo Não Ele não está salvo Porque ele é judeu O judeu tem que ser exterminado O próprio governo agora Não é apenas o Netanyahu Agora teve uma coalizão Por causa da guerra O que mostra claramente O que mostra Uma certa unidade Mas o vídeo Que você comentou Das três Das três Reféns Três senhoras Três senhoras Falando Elas Você vê que Eles usaram Exatamente Essa narrativa Netanyahu Por favor Solte a gente Eles politizaram Politizaram Como se fosse O Netanyahu O culpado Delas terem Sequestradas Como fosse O Netanyahu Que não quer Libertá-las Não é o Hamas É o Netanyahu Que as sequestrou E é o Netanyahu Que não quer Não quer soltá-las Porque eles construíram A narrativa mentirosa Mais uma vez Os progressistas Uma narrativa mentirosa Em cima Dessa história Da extrema direita Israel E o que esse pessoal Não entende Israel não foi só governado Israel foi criado Pela esquerda O kibbutz Era Era a essência Do socialismo Eu morei em kibbutz Na década de 70 No começo dos anos 70 Quando o kibbutz Era Era um verdadeiro kibbutz Quer dizer Todo mundo Tinha tudo igual Todo mundo Recebia igual Todo mundo Morava igual Então E quem construiu A esquerda Foram os judeus Marx era judeu Quer dizer Quem construiu Tudo isso A revolução russa Teve a ajuda Do Trotsky E de muitos outros Que eram judeus Mas não importa O judeu tem que ser Eliminado O judeu tem que ser Destruído Então eles Ficam cegos Para qualquer argumento Eu fico Assim Impressionado Vilela Se você abrir Por exemplo O Twitter Eu não consigo chamar Twitter de ex Ah não É Twitter Não consigo De verdade Não tenho essa capacidade De chamar de ex O Twitter Mas se você abrir Aquilo ali Você tem uma disseminação De fake news Naquele lugar Que é um negócio Não só ali Mas nas redes sociais A gente debateu Tanto fake news No ano passado Falamos tanto Da importância Dessa questão Do compartilhamento De informações Nesse processo Nesse processo da guerra O que a gente vê De fake news Sendo disseminada Assim Por autoridades Por influenciadores Porque Todo momento Em que gera Algum tipo de audiência Surgem Inúmeros especialistas De tudo Então Se você for analisar Daqui a pouquinho O Felipe Neto Está dando Aula De guerra Israel E palestina Mas depois eu quero Colocar a fala Do Lula Porque ele Pois é Ele deu um toque Para libertar Os reféns Lá Eu quero a fala dele Agora parece que Ele falou agora? Não Foi esses dias Acho que foi sexta Você tem um vídeo No ponto? Vamos lá Toca aí Não precisa colocar som Para a gente Coloca som Para o pessoal Tem legenda ou não? Não Mas eu explico O que ele falou aí Vamos lá Fazendo esforço Nós Não deixaremos Um único brasileiro Ficar em Israel Ou na faixa de gada Nós vamos tentar Buscar todos Porque esse é o papel Do governo brasileiro E já conversei Se eu tiver informação Olha Ô Lula Tem o presidente De tal país Que é amigo do Hamas É para esse Que eu vou ligar Ô cara Falar para o Hamas Libertar o refém Porra Falar para o cara Libertar os refém Para que ficar Com o inocente Lá detido Liberta Tem gente Que precisa de remédio Para tomar Tem gente Que tem água Liberta os refém E também falar Para o governo de Israel Liberta os presos Liberta os sequestrados Que coisa que é essa? Abre a fronteira Para sair Os estrangeiros Que queiram sair Tem brasileiro A um quilômetro Da fronteira A um quilômetro Da fronteira Então Vocês Voltamos aqui Vocês lembram Dessa fala Que ele fala Senta para resolver Que o cara Libera o pessoal Tem gente que está com asma Mas eu acho que tem Vários problemas Nessa fala O primeiro deles É o seguinte Ele diz que O Hamas Governa E foi eleito Democraticamente O Hamas não foi eleito Democraticamente O Hamas Foi eleito Através de um golpe De estado O que o Hamas Conseguiu Foi uma vitória No legislativo E não no executivo Depois conquistou O legislativo Foi lá e deu Um golpe de estado A última eleição Foi em 2007 Exato A outra inconsistência Que eu particularmente Vejo nessa fala É o seguinte Se vocês analisarem No início da guerra Em 7 de outubro O Lula fez Duras críticas Ao conselho de segurança Da ONU Dizendo que aquilo Ali não funcionava Deveria ter inúmeras mudanças Ali sendo promovidas E tal Só que no momento Em que ele é pressionado Para dar uma posição A respeito do Hamas Ele utiliza a mesma instituição Que ele disse Que não funciona No caso da Organização Das Nações Unidas Ou seja É uma contradição Muito forte Critica no início da guerra E agora Se abraça Tenta se manter firme Com essa justificativa De que o Brasil Usa o critério Da Organização Das Nações Unidas E aí Eu acho que Hoje em dia A posição do Brasil Pelo menos pra mim É uma posição De muita vergonha Nesse processo Porque Se você for analisar Por exemplo A posição da Argentina Os nossos vizinhos O próprio Sérgio Massa Ministro da Economia Agora candidato A presidente lá Deu uma declaração Dizendo que Se ganhar a eleição A Argentina Vai continuar com a posição De que o Hamas É um grupo terrorista E o Brasil Não tem um mínimo De um critério moral Pra chegar e falar Olha, o nosso país Pensa isso daqui Nosso país Não tem que seguir Bom de organização Das Nações Unidas Ele se esconde Atrás da Da história da ONU Não faz sentido Isso é pra se esconder Exato É uma É uma É uma Uma forma De tentar Jogar O debate E a discussão Pra um outro campo Então eu acho assim O Brasil não teria Um mínimo de critério moral Pra ter a condição De estabelecer E falar Olha, isso daqui É terrorismo Isso daqui Não é terrorismo Ah, mas Paulo Os É Há reféns brasileiros Lá Também Há reféns argentinos Também Há reféns ingleses Franceses Alemães Isso tem nada a ver Esse papo de que Ah, mas O Brasil tem que ficar Neutro Porque ele consegue De alguma forma Colocar Uma mediação Ali no processo A mediação vai terminar Daqui a dois dias Um dia Sei lá Quando termina Acho que O mandato do Brasil No conselho De segurança da ONU Ou seja Nós vamos Ficar De verdadeiros Párias Nessa história Ao meu ver É o anão Diplomático Párias Nesse momento Ou seja O Brasil Um país Dessa magnitude Desse tamanho Com essa quantidade De população Ele não tem a capacidade De olhar Para esse grupo E classificá-lo Como terrorista Ah, Paulo Mas o que muda Isso? Muda Que a gente Está cada vez Mais encolhendo Na questão Do cenário Internacional Nessa guerra Ao meu ver Porque a gente Não apita Absolutamente nada Essa história Do Brasil Ser presidente Do conselho De segurança Da ONU Gente Isso é um conselho Que tem presidência Rotativa O Brasil ficou 30 dias Vai sair agora Hoje ou amanhã Se não me engano Do conselho Depois acabou Já saiu fora E quem manda No conselho São as cinco potências E assim Perante o mundo Perante os Estados Unidos Perante a França Perante a Argentina América Latina Perante a Inglaterra Perante as democracias Ocidentais Que mensagem Que a gente Está encaminhando Qual que é Esse símbolo Que o Brasil Está mandando De recado Para o mundo Dizendo o seguinte Olha nós aqui A gente ainda Está um pouco Na dúvida Até a Argentina Vilela Até a Argentina Não, sério Até a Argentina Meu Os caras Com cento e quantos Por cento de inflação Os caras Conseguem ter Um mínimo De senso De falar O grupo Hamas É um grupo terrorista E nós temos que Combater o terrorismo O Brasil fica Nesse Eu comentei No seu programa Semana passada Na Jovem Pan Estive no programa dele O Lula Vive num país Que tem uma guerra civil 50, 60 mil Pessoas por ano São assassinadas No Brasil Ele veio falar Não Coitada das crianças Quase todo dia Uma criança Morre no Brasil Por bala perdida Aí ele fala Não Eu vou falar Eu vou falar Com algum líder Internacional Para que me Põe em contato Com o líder Do Hamas Para que a gente Sente Converse E acabe Com esse problema Lula Por que você não Senta com os líderes Do PCC E do CV Do Comando Vermelho Que você não precisa Nem pedir Para um líder internacional Fazer essa ponte Eles estão aqui É a mesma língua Você não precisa Nem do intérprete Para falar com eles Por que você não Senta com eles E acaba com a guerra Civil brasileira Porque isso não vai Dar prêmio Nobel Da paz É por isso Que você não se mete Então você quer Se meter na Ucrânia Você não sabe Nada sobre a Ucrânia Quer se meter em Israel Também não sabe O que está acontecendo lá Só faltou dizer Que ele queria Sentar com uma cervejinha Como ele propôs Para o Zelensky E para o Putin Vamos tomar uma cervejinha E resolver o problema Não sei se ele chegou A falar isso Para o Hamas O Hamas Talvez Desculpe Lula Eu sou islâmico Eu não posso beber Álcool Podemos sentar Com uma Coca-Cola Quer dizer É uma vergonha Internacional Que ele tem feito O Lula tem feito A gente passar Uma vergonha Internacional Eu vejo Primeiro Essa postura Que a gente já comentou Aqui A esquerda Brasileira Está parada No tempo Com uma visão De mundo Da década de 50 Que na Europa Já superou isso Há muito tempo O anti-imperialismo O anti-imperialismo O anti-imperialismo americano Que os americanos São os malvados do mundo E todo mundo Que é aliado Dos Estados Unidos É malvado no mundo É uma visão Simplista É dicotômico Ou é um Ou é zero Não tem E que o Lula Cresceu Politicamente Com essa Ouvindo Esse discurso Fundamentalmente Dos intelectuais Da USP Eu sou um filho Da USP Eu tenho Gradação Mas está doutorado Eu conheço Então posso falar Com tranquilidade E agora Piorou Porque tem Como assessor Especial Para assuntos Internacionais O embaixador Celso Amorim Que tem Uma visão Anacrônica De mundo Está parado Na década de 2000 Na melhor das hipóteses Que continua Com essa visão Anti-americana Anti-imperialista E que portanto Quem fundamentalmente Está formando hoje Essa visão De mundo Do Lula É o Amorim E fica O embaixador O nosso ministro Mauro Vieira Que é diplomata De carreira Também Mais jovem Mais moderno Numa situação Bastante complicada De tentar Consertar Muitos desses Erros De postura Que é o ouvido Do Celso Amorim Saliu Toimpo todo Todo dia Colocando Falar que Vai ligar É o Amorim Que coloca isso Então Está complicando Sempre A percepção do Brasil Eu acho que tem Obviamente Uma influência Ideológica Mas também Tem uma Conivência Uma articulação Do próprio Lula Com os organismos Internacionais Que claramente São anti-Israel Claro Se for analisar Por exemplo A organização Das Nações Unidas Se você Assistiu O discurso Do secretário-geral António Guterres Na semana passada Se eu não me engano Se aquilo ali Não é anti-Israel Eu não sei o que é É óbvio Que eles têm Uma posição Então Paulo não é anti-Israel É anti-semita É contra os judeus Qual a diferenciação Vamos deixar claro Para o pessoal Entre Não é contra Israel É contra os judeus Por que essa diferença O antissemitismo É uma linha tênue Eu acho que é o politicamente correto Você não pode dizer Que você é contra os negros Então você cria Uma palavra para isso Como politicamente correto Você não pode dizer Eu sou contra os judeus Então eu sou anti-sionista Ou eu sou anti-Israel É só o politicamente correto Descobrir esse termo Então eu posso dizer Que eu sou anti-Israel Eu não sou anti-semita Eu não tenho nada Contra os judeus Eu sou contra Israel Mas se acabar com Israel Vão matar nove milhões de judeus Bom, aí são Perdas paralelas O que eu posso fazer Sabe Então não se sustenta Esse discurso Mas é um discurso Que funciona Para a esquerda progressista Que quer ser Politicamente correta Então Mas se você for analisar Por exemplo A postura da Organização Das Nações Unidas Como é que chama Aquele grupo Professor ali da Nigéria Me fugiu aqui É um grupo terrorista A Boko Haram Exatamente A ONU classifica hoje Três grupos terroristas No mundo Como grupo terrorista O Boko Haram Que tem uma forte atuação Ali na África Mais precisamente Na Nigéria A Al-Qaeda Que promoveu Os atos de 11 de setembro E o Estado Islâmico São esses três grupos Que a ONU falou Olha Esses sim São terroristas O resto a gente Está estudando aí Posso dar só É que aí É Nesse caso Não dá pra falar Que a ONU São os Estados Membros Porque definição Se um grupo é terrorista Ou não É uma decisão política Então Eu vou chegar lá Exatamente Esse é Mas sim Mas representa O que a entidade Está dizendo Não São os Estados Membros ONU é aquilo Que os Estados Membros Fazem dela Tem uma visão Desculpa É que isso pra mim Em grande parte O governo brasileiro E não só isso Mas em especial O presidente Lula Tem posto uma ideia Que ganhou A dimensão De que A ONU Está se tornando irrelevante Como se A ONU Não faz nada A ONU Não tem vontade própria Sempre foi irrelevante A ONU É o que os Estados Membros Decidem fazer ou não Exato No Conselho de Segurança Os cinco Se a gente olhar A história Das votações Durante a Guerra Fria Nas questões Mais importantes Também não tomaram Mas se você for analisar Por exemplo Por que que eles Consideraram a Al-Qaeda Por exemplo Como um grupo terrorista Porque a Al-Qaeda Lutou contra a União Soviética E os caras Naquela época Viram eles como inimigos É só por causa disso Ou seja Pelo interesse russo Momentâneo Não porque também Não pode esquecer Que os governos árabes Muçulmanos Principalmente sunitas Apesar Da Al-Qaeda Ser um grupo sunita Também ameaçar Esses governos Agora Outros grupos Que o Ocidente Considera Como grupos terroristas Vários governos Muçulmanos Não consideram E por isso Que não são classificados A culpa Dos governos Não da ONU A ONU A ONU é o fórum Multilateral Ponto É o fórum Onde os governos Sentam e conversam Permanentemente Para quê? Para se entender Para evitar uma nova guerra Principalmente entre quem? As grandes potências Essa é a lógica Da fundação da ONU Achar que é o governo Não vai dar Eu entendo Mas o que é a ONU Por exemplo Se você for analisar O que é o conselho De segurança da ONU É o interesse Dos Estados Unidos Da França Do Reino Unido Da Rússia E da China Sim É isso Sim Ou seja Cinco potências ali Mandam e acabou E está resolvido Como eu sempre digo em sala Welcome to the world Pois é O mundo é esse Pois é É o mundo que a gente gostaria Não, mas é isso São nações unidas Não estamos falando De nações unidas Estamos falando De grandes potências unidas Você tem ali Esse fórum permanente Para Principalmente Essas cinco grandes Conversarem Para evitar uma guerra Entre elas Porque aí o mundo acabaria Essa é a lógica Da fundação da ONU O problema é que Mas não é isso Acho que a única coisa Que não impede Uma guerra mundial Hoje é bomba atômica Não é a ONU Mas é É bomba atômica Mas Como um fórum multilateral Os governos estão Conversando o tempo todo Por quê? Porque estão sentados ali Todo dia Nas Nações Unidas Conversando Mas professor O posicionamento Do Antônio Guterres Na semana passada Não é de mediação Pera, pera, pera Então, pera um pouco Aí o que eu quero dizer É o seguinte Decisões Que os órgãos tomam Isso Culpa dos governos Fala do secretário-geral Das Nações Unidas É do secretário-geral Ele não representa Que representa quem? Ele não tem o mandato De falar por todos Ele está falando por ele Ele não fala pelos outros Mas tem uma representação É o como você enxerga O problema é que se difundiu O problema aqui no Brasil É que se difundiu Tanto essa ideia De que a ONU Seria o fórum Para todo mundo se entender Principalmente essa visão Parte do Itamaraty Ganha a dimensão Que ganhou na nossa cultura E foi reforçada Pelo atual governo Que não se entende A real função De ONU Inclusive do secretário-geral Ah, perfeitamente Eles mesmos Não entendem a função Perfeito Não é que eles não entendem Eles têm uma visão ideal De mundo Por quê? Porque o Brasil É um país fraco Fraco econômica Militarmente O secretário-geral Ao meu ver E eu não sou Cara que gosta De ficar polarizando Politicamente Eu tento de alguma forma Olhar para o negócio E enxergar como ele é A posição Do secretário-geral Da Organização das Nações Unidas Hoje É uma posição Que ecoa Dentro do campo Progressista Dentro da esquerda Ele falou Para quem assistiu O discurso dele Eu recomendo que assistam Eu fiquei impressionado Com o nível De politização Por parte De um secretário-geral Da Organização das Nações Unidas O que você está trazendo Para a gente É o aspecto funcional É a burocracia A parte administrativa Como que funciona E tal Mas há um aspecto Político De representatividade Tanto que o embaixador De Israel na ONU Pediu Não pediu A demissão E o que eu quero dizer Com tudo isso Que sim Desse aspecto funcional É que Eu arrisco dizer Ele não vai ter Sua reeleição Por quê? Porque ele tomou Um partido Ele se pronunciou Como ele Falou Como ele Tem essa utilização Dessa narrativa Por muita gente E que as grandes potências Principalmente As grandes potências ocidentais Olharam para isso E anotaram Mas Gunter Como vários outros Não aconteceu O presidente da comissão De direitos humanos Da ONU É iraniano Sim O Irã É um dos países Que menos respeita As minorias Com certeza O Irã Enforca homossexuais Sim Sim Enforca homossexuais Sim A pedreja Adúlteras Tem uma agenda Proíbe as mulheres De saírem sem o véu E no entanto É o presidente Da comissão de direitos humanos Quem é que colocou ele lá? Da última pessoa Os outros Os outros Estados membros Por isso que É isso que eu quero dizer Por isso que o Gutierrez Pode continuar Culpe Culpe Você concorda que No momento em que você tem Um representante Uma entidade Tão importante Que preza justamente Ser uma arena de diálogo Um espaço de diálogo No momento em que tem Uma postura dessa Eu não consigo diferenciar A posição do Antônio Guterres Numa Assembleia Geral Da Organização das Nações Unidas Da posição da Organização das Nações Unidas É a mesma coisa que o Lula Fazer um discurso E você fala Não, é o Lula E não o presidente do Brasil Claro que é o presidente do Brasil É o cara que representa De alguma forma Agora Que é inegável E aí a gente tem que Falar exatamente o que é Há uma agenda Ideológica Claramente Se você olhar o discurso dele Ele exala a ideologia E uma ideologia Que é representada No campo da esquerda E não estou aqui Querendo dizer que Os progressistas Precisam acabar Não é isso Eu só quero deixar as coisas claras Há uma agenda ideológica Dentro da Organização das Nações Unidas E o que me incomoda É isso Não ser claro Tinha que ser claro Olha, nós somos progressistas mesmo A gente tem aqui A nossa missão de vida A gente interpreta o mundo Dessa forma Ok O problema É quando a pessoa não tem clareza Daquilo que ela pensa Não fala aquilo que ela pensa E age por trás Fingindo que é imparcial Esse é um problema É que o preconceito É que o preconceito é tão grande É isso que me incomoda O preconceito é tão grande Então esses progressistas É isso Eles Eles têm uma agenda progressista Eles defendem o LGBT Defendem os direitos das minorias Defendem tudo Mas quando chega Nessa hora do Irã Como o Irã Apoia a destruição de Israel O Irã Apoia o Hamas O que que acontece Vamos fechar os olhos Para os problemas Do Irã Que não respeita As minorias Os homossexuais As mulheres E tudo o resto Vamos fechar os olhos Porque ele é inimigo Do nosso inimigo Então a gente prefere Fechar os olhos Esse preconceito Dos progressistas Porque eles deviam Eles deviam ser contra o Irã Eu nunca vi uma mulher Progressista Criticar o Irã Nunca vi isso Só o Irã? Não Rússia Estou citando o Irã agora Porque o Irã Apoia o Hamas E quer destruir Israel Hamas E Hezbollah Não lê nunca A Rússia dialogando Sobre invasão de território É maravilhoso É genial Pedido um cessar fogo A Rússia Por favor Pedido um cessar fogo São os Nardone São os Nardone Falando sobre Como cuidar de criança Criança A hipocrisia Desse pessoal progressista É chocante Porque Se ele é inimigo Do meu inimigo Ele é meu amigo Mas peraí Vocês não defendem tanto as calças Vamos falar de minorias Tem talvez 18 milhões de judeus no mundo Poucas comunidades são tão pequenas Ah, mas judeu não é minoria Mas o Márcio Eu só acabava o raciocínio Eu entendo o que você está falando Dessa questão ideológica Mas eu volto a insistir Cada um pode ter as incoerências Que deseja ter E eu não tenho a menor dúvida Que todos nós temos incoerências O meu ponto é Não diga que você é imparcial É É só isso Não, porque é preconceituoso Não diga que você é imparcial É preconceituoso Ele não consegue enxergar a diferença Olha, eu defendo isso daqui Eu tenho uma agenda progressista A gente interpreta o mundo dessa forma Eu acredito que o mundo evolui dessa maneira Não é através de uma visão mais conservadora E eu não vejo problema nisso O problema é Quando você se coloca como um mediador De um conflito E você tem uma posição clara Mais clara a posição da Organização das Nações Unidas Do que essa fala do secretário-geral Para mim, assim Está claro ali Na hora que ele falou tudo aquilo Eu falei, olha Porque o preconceito é maior que a razão É que você vai para a visão funcional da coisa Da realidade Ele é ele, a ONU é a ONU Eu não consigo fazer essa separação O que ele fala que tem impactos Na dinâmica política Inclusive, principalmente Agora, ali da guerra Saiu com o Hamas É zero Tanto que as discussões são feitas aonde? No Conselho de Segurança Aonde que palpite que ele dá? Liupufas O governo brasileiro tentou costurar Algumas vezes Uma resolução para tentar Que os dois lados aceitassem E ele não participa Porque ele não é isso Então, como é Mas você concorda que a fala do secretário foi um serviço? Foi, com certeza Ele perdeu credibilidade com boa parte Não só com Israel Com muitos outros governos que apoiam Israel Por isso que eu falei agora há pouco Eu arrisco dizer Que ele não vai ser reeleito Quando são as eleições lá? O mandato é de cinco anos Agora eu não me lembro de quando ele entrou Assim como o Butos Butos Gali não foi reeleito Por quê? Ele tomou uma série de medidas Que o governo americano Não gostou e vetou Eu acho que vai ser difícil Achar um novo presidente Para a organização das nações desunidas Eu queria só colocar a questão A questão da Palestina no jogo Ele está falando do Hamas E a galera mistura Hamas com Palestina E uma coisa não tem nada a ver com a outra Os palestinos Eles têm direito A um território Eles sofrem também com o Hamas Mas será que as pessoas entendem isso? Entendem que o Hamas é prejudicial aos palestinos ou não? Eu acredito que não Tem gente que mistura as coisas? As pessoas Aquilo tudo é As pessoas não pensam ali É tudo fígado É tudo emoção Nunca é razão Então as pessoas não param nem para Por exemplo, quando eu falo assim Que Israel comete O genocídio Dos palestinos O genocídio é o extermínio de um povo Em 1947 Quando foi feita a divisão De Israel e da Palestina Tinha 500 mil palestinos na região Hoje são 14 milhões É o único genocídio na história Onde a população aumentou 30 vezes O genocídio diminui a população Então é uma mentira No caso dos judeus No caso dos judeus Tem alguns números? Os judeus Então os judeus Antes da segunda guerra mundial Tinha 18 milhões no mundo Caíram para 12 milhões Que 6 milhões foram assassinados 75 anos depois Estão chegando novamente Nos 18 milhões Porque houve um genocídio Entendi Na Armênia Teve um genocídio Que matou Um terço dos armênios Também estão Quase chegando novamente Depois de 90 anos O número de armênios Que existia Os palestinos Aumentaram 30 vezes Então É claro que Israel Não faz um genocídio É uma mentira Que constrói E como diz o Goebbels Repete, repete, repete A mentira Que ela vai virar verdade Então Essa é uma das mentiras Que as pessoas compram Sem analisar O Hamas Não representa os palestinos O Hamas Representa seus próprios interesses É um grupo terrorista Que tomou o poder de Gaza Os seus principais líderes Não vivem em Gaza Vivem no Catar Vivem na Turquia Vivem nababescamente Porque eles Não querem ficar lá em Gaza Porque eles preferem viver No maior luxo Com que dinheiro? Com o dinheiro Que a comunidade europeia Doa para o Hamas Com o dinheiro Que países árabes Como o Catar e o Irã Doam para o Hamas A comunidade europeia Esperava que eles Desenvolvessem Gaza Já que eles Têm que cuidar de Gaza Eles não desenvolvem Gaza As pessoas ficam agora falando O Israel não está fornecendo Água e luz para Gaza Mas por que o Hamas Não cuidou de fazer Essa infraestrutura Para que Gaza Fosse alto o suficiente Em água, luz, comida E tudo mais Porque todo o dinheiro Que o Hamas recebeu Foi usado para guerra Para ataques terroristas E para enriquecimento Dos seus líderes O dinheiro foi na mão Dos líderes Foi em armas Tem um vídeo E é verdade Não é fake De que a Europa Doou milhares e milhares De canos Para fazer distribuição De água em Gaza Mas milhares de quilômetros De canos Acompanharam a construção Desses aquodutos Botaram na terra Para que a população Tivesse água A comunidade europeia Lá O pessoal que estava Vendo isso Saiu O que o Hamas fez Foi lá Desenterrou os canos Que são de ferro Para usar esses canos Como foguetes Por isso que já lançaram Oito mil foguetes Tem um vídeo disso Só que as pessoas E novamente Aquela coisa do preconceito Não, porque Nós estamos defendendo As causas palestinas As causas das minorias Então o Hamas Tem seus direitos Mas o Hamas Não está defendendo A Palestina O Hamas Além dos reféns Que ele pegou de Israel 230 reféns Ele usa o próprio povo Como refém O Hamas Por que eles não deixam A população de Gaza Sair da parte norte Que Israel pediu Porque eles sabem Que enquanto a população Está lá Israel vai ter mais dificuldade Em atacar o Hamas Então a própria população De Gaza é refém O Hamas não defende A causa palestina É isso que essas pessoas Preconceituosas Preciso enxergar Só que elas não estão Interessadas em estudar o assunto Hoje por exemplo Eu coloquei um post No meu Insta No meu Face Dizendo o seguinte Você que defende A causa palestina Que acha que o Hamas Cuida de Gaza O Hamas A gente fala assim Quem cuida de Gaza É o Hamas Quem é o governo Da França É o Macron Quem é o presidente Do Brasil É o Lula Quem é o presidente Que seja até presidente Da Venezuela É o Maduro Quem é o presidente De Gaza Ah é o Hamas Não o Hamas Não é o presidente O Hamas É uma organização Que nem chamam De organização política Nem esse ponto A gente chega De chamar É uma organização Não é nem um partido político Deveria ser Se ele cuida do país No mínimo Tinha que ser Um partido político Mas o Só para completar Aí O que que acontece Então quem é o presidente De Gaza Ninguém sabe Quem é o ministro Da educação De Gaza Ninguém sabe Quem é o ministro Da saúde De Gaza Ninguém sabe Quer dizer As pessoas falam Que Gaza Que o Hamas Cuida de Gaza E tal Mas não sabem nem Qual é o governo Ali Como é que Quem é o ministério Que está lá Por isso que eu falo A desinformação É muito grande Por isso que a gente Ouve tanta besteira Hoje em dia E as pessoas Se pegam No preconceito Israel Não tem Os judeus Não tem direito De ter o seu país Esse é o preconceito Que norteia Por favor Vou fazer uma pergunta O seguinte A experiência de Palestinos Sem Hamas A gente tem na Cisjordânia Sim E parece que lá Também não está dando certo Por causa de aceitamentos De invasão E tudo mais Qual é essa experiência Na Cisjordânia Eu só queria dar Alguns passos atrás Primeiro De novo É O que eu estava falando Agora há pouco Uma série de desinformações Que até o presidente Lula Vem Vem Criando Nesse assunto Há um tempo atrás Ele falou A ONU Foi tão Poderosa Em criar Israel Por que que não Cria agora A Palestina A ONU Os estados Membros Votaram para a criação De dois estados Israel E Palestina Quem não aceitou isso Foram os governos árabes Já teve a primeira guerra Que Israel chama Da guerra de independência 48, 49 Porque Os governos árabes Não aceitaram Gaza Era território Controlado pelo Egito Terminou essa guerra Se Jordânia Era controlada Pela Jordânia O que eu pergunto Se a questão Era dos palestinos Por que que esses governos Não criaram Nesses territórios O governo da Palestina Exato Porque eles não estavam Lutando pelos palestinos Eles estavam lutando Por eles Eles não queriam aceitar A existência de Israel Num território Que eles vinham Como deles Segundo Quando você teve O acordo de paz Entre o Egito E Israel Em 1979 Nos acordos de Camp David O Egito Poderia ter dito o que? Bom Já que vai me devolver Os territórios Península do Sinai Devolve Gaza também Que eu vou dar Um governo Para os palestinos Governo do Egito Não É palestino Não quero Quando termina A guerra fria Que vem toda A pressão internacional E o Yasser Arafat Que era o líder Da organização Para a libertação Da Palestina Ficou isolado Porque ele apoiou Saddam Hussein Quando Saddam Hussein Invadiu Kuwait As monarquias do Golfo Cortaram a mesada dele Ele ficou no mato Sem cachorro E aí Negociou com Israel Os acordos de paz De Oslo Que previu o que? A solução de dois estados Ou seja A criação do estado palestino Em Gaza E Cisjordânia A partir desse momento Foi criada A autoridade palestina E Yasser Arafat Passou a ser o líder Da autoridade palestina Na Cisjordânia E Gaza E reconheceu O direito de Israel Existir Então lá atrás A autoridade palestina Deu esse passo Deu esse passo E portanto Começou o processo De aos poucos Se construir confiança Dos dois lados Para você dar Essa independência Para os palestinos O grande problema Sempre foi O status de Jerusalém Quando Como a gente Já comentou Em 2007 O Hamas Deu o golpe E tomou o poder Em Gaza O Hamas Não reconhece O direito De Israel Existir E por isso Numa guerra eterna Enquanto Israel Existir Eles não vão Foi constituído Para isso Foi constituído Para isso Portanto Você tem Duas Duas dinâmicas Políticas Gaza Controlada Pelo Hamas E Cisjordânia Com A autoridade palestina Com A presença Ainda Das forças De segurança De Israel Nesse processo Que viria No futuro Ter o estado Palestino O problema Também Que Desde 2007 2006 Na verdade A própria autoridade Palestina Não fez mais Nenhuma eleição Portanto Se a gente Está falando 2006 A gente já tem No mínimo Mais uma geração Que nasceu E cresceu E eles não fizeram Mais nenhuma Outra eleição E nem vão fazer Nem vão fazer E o que eu quero Dizer com isso Você tem hoje Uma No mínimo Uma geração De jovens Palestinos Que olham Para a autoridade Palestina Não me representam Vou criar um estado Paralelo Não é à toa Que vários Novos grupos Estão surgindo Na Cisjordânia Muito mais Também Radicalizados O mais famoso Que se tornou Recentemente Foi a Cova dos Leões Que um grupo Muito jovem São realmente Médio entre 17 e 19 anos De idade Que não Vem Esse governo Da autoridade Palestina Como deles E que também Se radicalizou E tem começado A fazer atentados Contra Colunos Israelenses Na Cisjordânia E contra as próprias Forças de Israel Ou seja Pela falta De legitimidade Da autoridade Palestina Essa radicalização Está Também Está Está chegando Para essa população Da Cisjordânia Que vinha se mantendo Distante Desse processo Mas A tensão Cresceu Na última semana Na Cisjordânia Também Então Eu queria colocar Um ponto Vilela Que é algo Que me preocupa Bastante Assim E eu acho Que a gente Tem a obrigação De pensar Junto Algum tipo De De solução Para esse impasse Israel Tem o direito De se defender E isso é Inquestionável Aquele que fala Que Israel Não tem o direito De revidar Depois dos ataques 7 de outubro Não sei em que planeta Que está vivendo Isso aí eu tenho o direito De dar uma resposta Agora Tudo Tudo É uma questão De narrativa Tudo Você pode ter a narrativa Verdadeira Você pode ter a narrativa Falsa Mas O que você precisa É apoio Para esta narrativa E uma coisa Que me preocupa muito É O maior inimigo Hoje de Israel Não é o Hamas É o tempo Conforme a semana Paz A situação Para Israel Vai ficando pior Por que vai ficando pior Porque a gente tem Uma situação De crise humanitária Na faixa de Gaza Que não dá Não dá É inviável Na situação que está Para a gente chegar E falar Isso aí acontece mesmo É assim Não dá Para fazer um negócio desse A crise humanitária Ali Ela está crescente Ela está gravíssima E há também Os reféns Dentro dos túneis Que também precisam ser visto Então existem esses dois pontos Como é que Israel Vai lidar Com essa questão De guerra De narrativa Da guerra midiática Que para mim É a guerra que conta Hoje a guerra que conta É muito maior Do que a guerra de tanques A guerra de mísseis De bombas É a guerra Do Instagram Da rede social Do Facebook A informação que está sendo disseminada No momento Eu acho que Israel Tem sim a narrativa A seu lado Mas Alguns pontos Eu acho que Estão me preocupando Nessa história O crescente número De pessoas Que estão sendo hospitalizadas Ali E os hospitais Da faixa de Gaza Pela última Informação que eu vi No domingo O número estava Em 14 mil Pessoas Que estavam Mas também quem falou Foi o Hamas Não, não, não Mas isso dados Inclusive do próprio Serviço de Inteligência Americano Se não forem 14 São 10 São 9 São 11 Muita gente Muita gente Hospitalizada Se você for analisar As imagens Dos palestinos Ali Tendo que Tomar banho No mar Com a água do mar Lavar Louça Com a água do mar Não ter água potável Tem 48 45% Da população Ali que está Sem água potável Então são impasses Que Israel Vai ter que vencer Não estou dizendo Que Israel Está promovendo Uma ação equivocada Não é isso Eu estou aqui colocando Obstáculos Que existem São Seríssimos São gravíssimos Que podem Vir a fazer Por incrível que pareça Se o negócio se alongar E se a situação Da crise humanitária Ficar ainda pior Dá munição Para esse discurso Mais romântico Do Hamas Porque existe hoje Um discurso Que é visível Que é um pouco Ele é um pouco Leve com o Hamas Ele é um pouco Ameno com o Hamas Ele é um discurso Que Putz Eles estão tendo Uma reação São soldados Já viu isso Os soldados Do Hamas Eu já vi Manchete falando Que o Hamas Tinha soldados Você percebe Nitidamente Que são pontos Ali que você vai Colocando Para uma certa Romantização Do Hamas Tem mais um Complicômetro E essa romantização Marcião Ela é muito Eficaz E eficiente Se ela for Acrescida De imagens Altamente chocantes Que estão sendo Geradas Naturalmente Depois dessa Resposta de Israel Então o ponto Que eu trago Para vocês é Como é que Israel Vai conseguir Dar a sua resposta Que é absolutamente Plausível E justa Precisa dar uma Resposta ao Hamas Mas Como é que ao mesmo tempo Ele sinaliza Para o mundo De que Existe uma crise Humanitária Eu vou tentar Solucionar a crise Humanitária Eu estou de olho nisso Eu estou tentando Amenizar isso De todas as formas Eu acho que é uma Linha tênue Muito difícil Para Israel E eu volto a insistir A cada dia que passa Essas imagens Elas vão ficando Cada vez piores Naturalmente Afinal de contas A incursão Vai acontecendo As bombas Estão sendo lançadas Nós estamos No 23º dia Mas imaginem Sei lá A gente No 47º dia A situação Para Israel Vai estar pior Tem mais Tem mais coisas Aí Que eu queria Colocar o seguinte Para o Hamas Quanto mais tempo A guerra demorar Melhor Eles estão Eles tem 500 quilômetros De túneis São Paulo tem 100 quilômetros De metrô Eles tem 500 quilômetros De túneis Para o Hamas Não falta água Comida E combustível Para eles tem tudo Porque eles já Estocaram isso Quanto mais Palestino morrer É melhor Para o Hamas Então quanto mais Tem para a guerra Prolongar É melhor Para o Hamas Por causa Dessa narrativa Que o Paulo Falou De que a mídia Vai começar Cada vez mais Dizer que lá Tem uma crise Humanitária Já começou Então E para o Hamas Se morrer Um milhão Dos palestinos Não é problema O problema Do Hamas É destruir Israel Ele não está Preocupado Com os palestinos E do lado De Israel Tem outro problema Muito grave Israel tem Hoje 500 mil Displaced Persons Quer dizer 500 mil Pessoas Refugiadas Dentro de Israel Quem são Essas 500 mil Pessoas Que estavam Morando Perto da faixa De Gaza Pessoas Que estavam Morando Perto da fronteira Do Líbano Que tiveram Que sair Das suas casas Porque estavam Ameaçadas Pessoas Que perderam Tudo No ataque Terrorista De 7 de outubro Que já não tem Mais casa Não tem mais nada Órfãos Que perderam Os pais Pessoas Que perderam Os familiares Pessoas Traumatizadas Do norte Do Israel Também Que tiveram Que sair Na fronteira Do Líbano Milhares De feridos Israel Também Tem milhares De feridos Que foram Feridos No ataque De 7 de outubro Mais feridos Dos mísseis Que estão Caindo em Israel Então Israel Tem 500 mil Pessoas Em situação De crise Humanitária É 5% Da população De Israel 6% É muita gente É como se no Brasil A gente tivesse 20 e tantos milhões De pessoas E onde essas pessoas Estão Estão acampadas Casas de amigos Casas de parentes Hotéis Apartamentos vazios Estão lá Improvisados Vivendo as custas Do governo Que também perderam Seus bens Suas roupas Tudo Além disso Tem mais 350 mil Jovens Convocados Para o exército O exército Israelense Não é um exército Profissional Esses 350 mil Não faziam Só exército Eles trabalhavam Na economia Israelense Então São empresas Que estão Sem mão De obra São empresas De tecnologia De serviço De indústria Sei lá o que for Que está sem mão De obra Então nós temos 500 mais 350 850 mil pessoas 10% Da população De Israel Sendo que Esses 350 São jovens A força de trabalho 10% Da população De Israel Fora do Dia a dia Então Israel Não pode prolongar Essa guerra Também por isso Então por um lado Israel não pode prolongar Por outro lado O Hamas Quer prolongar Para Israel Prolongar É a pior coisa Que tem Para o Hamas É a melhor coisa Que tem Então tudo Nessa região Tem que ser vista Com outros olhos Por isso que as pessoas Não podem dar palpite Com o mudão Sem conhecer Sem entender o assunto E tem o embasso Dos reféns Que a gente fala Obviamente da crise humanitária Mas o que vai fazer Com os reféns Eu acho Eu pessoalmente Eu acho muito difícil Salvar os reféns Para salvar os reféns Só tem dois jeitos O O O presidente Do Irã É lá O O Ayatollah Chefe Pegue e liga Não Se o Ayatollah Do Irã Ou O ditador Do Qatar Ligar para o Hamas E falar Solta Eles vão soltar Como eles não vão pedir E uma das defesas Do Hamas É segurar os reféns A gente nem sabe Quanto estão vivos Eles falam em 230 Agora você chegou Nesse número Não se sabe Quantos estão vivos Acho que nem eles sabem Onde estão Estão espalhados Por aqueles túneis Tem que ter uma preocupação A preocupação é salvar Os reféns Mas é muito difícil Conseguir E obviamente o Hamas Só fez o que fez Devido a esse impasse Que geraria Mirou várias nações Exatamente para tentar Respingar em todo mundo Acho que nem sabiam Que eram de várias nações Pegaram aleatoriamente Entraram naquela Pegaram quantos conseguiram Gente Só uma coisa Mas vocês não acham Que eles entraram Numa rave internacional Do jeito que é essa festa Mas no kibbutz Tem gente de várias nacionalidades Mas uma rave Daquelas naturalmente Não Tem uma brasileira Uma brasileira Que foi morta De 18 anos No kibbutz Aquilo ali teve medo Era da filha de brasileiro Aquilo ali teve medo Foi aleatório Um passo atrás Paulo Uma das coisas Que eu sempre aprendi Tudo que eu estudei Professor sempre dá Um passo atrás Porque Como você falou Se você não entender Algumas coisas Você não pode olhar Para frente No meu professor Era assim também É cacuete Professor Ainda mais de relações Internacionais Que uma das disciplinas Que eu dou É a história Das relações internacionais Mas uma das coisas Que eu mais aprendi Estudando Guerras E estratégia militar O grande estadista Não é aquele que Olha só o fim da guerra É o que vem depois Não é atoa Que Churchill Para mim Foi um das genialidades Do século XX Ele Churchill já olhou Para Stalin E falou Não vai continuar aliado O próximo grande inimigo É a União Soviética E discordou De uma série de coisas Que o governo americano Estava Tentando implementar Hoje A maior ameaça Para Israel Chama-se Irã E por isso mesmo Como a gente já conversou Essa aproximação Com a Arábia Saudita O que que a Arábia Saudita Exigiu em troca Do reconhecimento de Israel Que os Estados Unidos Assinassem Um acordo militar Para defender a Arábia Saudita Numa guerra contra o Irã Porque a Arábia Saudita Já percebeu Já desde 2019 Que se fosse numa guerra Contra o Irã Perdia Porque não adianta Você ter uma quantidade Muito grande De equipamento Gente Que não saiba lidar com isso Pergunta para o Putin Se é verdade ou não Não adianta E a Arábia Saudita Percebeu isso Para 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 explicar Para o público Por que Que Irã E a Arábia Saudita Se odeiam Então Primeiro Ali na região A Arábia Saudita Era já A potência Hegemônica Na região Principalmente Depois de 1975 Quando houve A revolução Islâmica No Irã Que até 79 Desculpa De 1979 Até 1979 O maior aliado Dos Estados Unidos Na região Era o Irã Não era Israel Como muita gente Com chá Reza Parleve Era o braço direito Americano Na região Então Houve o rompimento Entre Estados Unidos E Irã E os americanos Jogaram todo o apoio Para a Arábia Saudita Aí vem duas clivagens Que são importantes Ali Primeiro A Arábia Saudita É Árabe Como o próprio nome Diz Que lidera o mundo Árabe E o Irã Fundamentalmente É persa Ou seja Grupo étnico Diferente Que ao longo Da história Um dominou O outro E os Tem ódios Uma Chiita E outra Suíta O outro A outra Clivagem Outro Racha A Arábia Saudita É a liderança Do mundo sunita Que é a maioria Dos muçulmanos No mundo E o Irã É chiita Grossíssimo modo Para as pessoas Entenderem É comparar Que você tem Católicos E protestantes São linhas Mas acreditam Em algumas Bases comuns A Arábia Saudita Como há potência Com apoio americano Na região A partir dos anos 2000 Com Mahmoud Ahmadinejad Presidente do Irã Com o discurso Ante Israel E ante Estados Unidos Começa a ameaçar Essa liderança Da Arábia Saudita Você passa a ter Um persa Chiita Ganhando influência No mundo Árabe sunita A Arábia Saudita Olha pra isso Não Tanto é que Depois da Primavera Árabe Quando foi eleito O primeiro presidente Livre No Egito O Mohamed Morsi Da Irmandade Muçulmana Ele É recebido Ele Ele recebe Mahmoud Ahmadinejad No Egito Por uma visita De Estado Que coincidência Semanas depois Começa uma nova Levante popular Que ele é derrubado Bachar Al-Assad Ditador ali Do Egito Ele se aproxima Da Síria Da Síria Isso Bachar Al-Assad Da Síria Ele se aproxima Do Irã Vai É recebido no Irã Com honras De Estado Semanas depois O levante Que era pacífico Vira um levante Armado Armado por quem? Pelas monarquias do Golfo Então o grande pano de fundo É essa disputa Entre Arábia Saudita e Irã E naquele famoso ditado popular Inimigo do meu inimigo É meu amigo Quem é a maior ameaça Para Israel hoje? Irã Quem é a maior ameaça Para Arábia Saudita hoje? Irã Por que a gente não se junta? O maior inimigo do mundo Hoje Portanto Nessa aproximação Também Quem sai perdendo? Os palestinos Por que? Uma das questões centrais era Só vamos fazer um acordo Com você Israel Depois que vocês resolverem A questão palestina Acho que a gente pode agora Mudar um pouquinho Vamos nos acertar agora E depois a gente resolve A questão palestina A hora que junta tudo isso Tanto o Irã Quanto o Hamas Vão atacar Israel Para que? Quanto mais gente Israel matar E nessa ofensiva Morre gente Mais vai ser taxado Mais vai ser taxado E o Hamas ganha Ou seja É um jogo de soma zero O que as pessoas Nessa região é Que não Só termina Se a narrativa For Quem está fazendo mal Quem é o malvado do mundo É Israel Hamas ganha Irã ganha E aí A Arábia Saudita Não faz acordo Com Israel Mas essa narrativa Está sendo colocada E com força Está ganhando O que O que O que assim Acho que Que as pessoas Não entendem Quem não conhece Toda essa situação E fica dando palpite Pensando Só nessa Na causa Da Palestina Mas eles não entendem Todas essas histórias Como você falou Da Arábia Saudita Do Irã Da Síria Do Egito Então ficam dando palpite Em coisas que não sabem Que não conhecem Que não estão Nem interessadas Em conhecer Porque é muito fácil Não Nós temos que defender A causa palestina Verdade Mas ninguém Está defendendo A causa palestina Nenhum país árabe Está defendendo A causa palestina Esses 14, 15 milhões De palestinos Estão espalhados Por algum desses países Nos Estados Unidos Onde for A maioria Não consegue cidadania Eles estão Há 4, 5 gerações Na Jordânia Na Síria No Líbano E não consegue A cidadania Porque eles não querem O Egito O pessoal Israel Fechou a fronteira Com Gaza Tá bom Israel fechou a fronteira Com Gaza Com toda razão Está tendo uma guerra O Egito Não está em guerra Com Hamas Nem está em guerra Na faixa de Gaza Por que o Egito Não abre a fronteira Porque o Egito Não quer palestinos No seu território Agora Ninguém questiona Mas por que o Egito Não quer palestinos No seu território Ninguém fala isso Eles são árabes Eles que se entendam Não, não é bem assim Os palestinos São São massa São peões de manobra Para esses países árabes É massa de manobra Para a Arábia Saudita Para o Irã Para todas Para o Egito Ninguém quer os palestinos Isso também foi criado De uma maneira Falsa Foi criada De uma Pelos erros Também da Inglaterra Na época Do mandato britânico Ali Que criou Que criou esse problema De difícil solução Então Por isso que eu gostaria Que as pessoas Parassem de dar palpite No que não entendem Parassem de fazer comentários Baseados nos seus preconceitos Então Coitado dos palestinos Por que você não fala isso Para o Irã? O Irã podia receber 10 milhões de palestinos A Arábia Saudita Podia receber 5 milhões de palestinos Eu acho que agora Talvez É muito difícil Num momento tenso Como esse A gente Pregar uma certa Resolução diplomática Mas eu acho Que não é possível Não é possível Mas vai ter que ter Não é possível Que a gente não consiga Minimamente entrar Num eixo Em que haja A possibilidade De algum tipo De resolução diplomática E quando eu digo Resolução diplomática É É preciso deixar Um pouquinho O ódio De lado Nesse momento Sim De ambos os lados Que esse ódio Ele existe Para que a gente possa Tentar encontrar a solução Qual que é a solução? Não existe uma solução Que a gente tenha Na cabeça E que a gente possa Viver perseguir agora Mas eu acho que Todos os esforços Agora Tem que ser Intentar De alguma forma Diminuir essa guerra E eu não estou nem falando Em cessar fogo Não estou falando Em cessar fogo Porque eu acho que Quem prega cessar fogo Não faz a menor ideia Do que está acontecendo E o cessar fogo Pelo menos ao meu ver É A carta De rendição de Israel E a entrega De um prêmio Para o Hamas Nesse momento Claro Pelo menos Na hora que você fala Ah o cessar fogo Aí o cessar fogo Já teve vários nomes Cessar fogo Humanitários Cessar fogo Teve o seu maior ataque Depois do holocausto No dia 7 Foram quantos mortos 1.400 1.400 mortos Só no dia 7 de outubro Quem prega Quem prega hoje Um cessar fogo Gostaria que Israel Estivesse fazendo o que Qual seria a postura Que a sociedade Gostaria que Israel Pregasse algum tipo De diálogo Olha vamos conversar Depois de 1.400 mortos Depois das atrocidades Que esse grupo fez No último 7 de outubro Ou seja Eu não consigo visualizar Qualquer tipo de Praticidade Num discurso De cessar fogo Mas eu acho necessário A gente tentar encaminhar Para algum tipo De resolução diplomática Professor Aí você como especialista Eu não consigo enxergar Qual seria hoje Essa resolução diplomática Eu acho que nós Nós não temos ainda Estágio Porque é uma briga Do ocidente e do oriente Exato É uma briga É uma briga cultural Uma briga De civilizações Nós não estamos Num patamar hoje Eu acho De qualquer Posição De resolução diplomática Qualquer posição De diálogo Mas Eu acho Que nós temos Que tentar construir É muito difícil O ódio Está disseminado A raiva Está disseminada O sentimento de vingança Que por muitas vezes É legítimo Mas ele está disseminado Só que assim Nós vamos ficar nessa Até quando? É isso que o secretário Antony Blinken Secretário de Estado Dos Estados Unidos Está tentando fazer Rodando A região Já foi um grande problema Que Aquela explosão Que ocorreu No hospital Lá na faixa de Gaza Descarrilhou O encaminhamento Que estava sendo dado Então Nesse momento Tem que partir Realmente Do governo Israelense O grande problema Quer dizer Algumas questões São Tem que ser colocadas Primeiro A gente pode esquecer Que Israel É uma democracia Se os eleitores Se os eleitores De Israel Não quiserem parar O governo Que propuser Parar Cai na mesma hora Porque é um sistema Parlamentarista Não é presidencialista Israel é uma democracia Segundo Segundo Você tem Um Primeiro Ministro Que está Em uma situação Muito complicada Do ponto de vista Pessoal Que vai ficar Marcado na história Vai cair Vai cair Depois da guerra Me corrija se eu estou errado Em todas as outras guerras Mesmo em Yom Kippur 1973 Quando Israel Foi pego De surpresa Que os vizinhos Atacaram 6 de outubro De 1973 Por isso que o 7 de outubro Não foi à toa Nunca houve Um questionamento Em relação A Primeira ministra Na época Durante a guerra Já está tendo Em relação A Netanyahu Então você tem Essa dinâmica Da política Interna de Israel Que ainda Complica Esse processo De tomada De decisão Por isso que Eu não estou Tão assim É Assim Tão otimista Em conseguir Enxergar Um processo De negociação Infelizmente Não estou Falo isso Com dor no coração Dar as boas vindas Aí o Ravissani Que chegou Shalom a todos Shalom 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 Clou-se a pizza E Lela Trouxe pizza Kasher Para todos Explica o que é Pizza Teu condomínio é muito seguro Fiquei meia hora Na portaria Estamos muito seguros Explica o que é Pizza Kasher Porque o Márcio falou que Kasher é pizza ruim Não Imagina Kasher Em hebraico Apropriado Para o consumo De acordo Com os preceitos Bíblicos Então Aquela pizza Foi feita De acordo Com os critérios Da Torá Da lei judaica E ela é 100% Permitida De acordo Com as leis Da Torá Então não tem Carne de porco Não tem mistura Mas segundo o Márcio É sem gosto Vamos experimentar Então Essa que eu recomendei É a mesma Não é melhor É melhor que aquela Você gostou daquela Aquela eu gostei Essa é melhor Gostei mas eu prefiro As mais Cheia de coisas Mas a família É O queijo com salame Exato O queijo com presonho Desculpa o atraso Já que você chegou Chegou atrasado Já recebe presente Que eu não dei no começo Obrigado Vilela Essa camiseta é cachêro Essa camiseta É com fio especial Muito perfeito O Vilela é muito Entusiasta da cultura judaica Pitch Inclusive ele quer se converter O judaísmo Só que na hora da circuncisão Eu fui É Não, não, não Essa parte eu não concordo Só porque o médico Que eu trouxe tinha Parkinson Na Polônia a gente tentou fazer isso Ele não conseguiu Não, essa parte não Não rola Enquanto vocês estão abrindo Os presentes aí Da Insider Nossa patrocinadora Cadê o Lenny? Então Leia alguma pergunta pra gente Por favor Tute Rávio, por que você demorou tanto Pra chegar Eu estava na Jovem Pan Ah, você estava na Jovem Pan Programa E aqui meia hora na Guarita Ele é ao vivo É gravado ao vivo Mas vai exibida Daqui Gravado ao vivo É gravado ao vivo É como se fosse ao vivo direto Mas vai exibida aqui uma hora Ah, entendi Então não é ao vivo É um gravado Assim que acabar a ouvir dela Você liga a mão Tute Manda aí uma pergunta Para nós aí Muito obrigado Pela Insider É Tô colecionando É, rapaz Cada lugar que você vai Cueca da Mona Que bela cueca, hein Cabe tudo Fala aí Ó, o seguinte O R.R. Rodrigues Ele fez uma seguinte Pergunta aqui Sejam honestos A ocupação de colonos judeus Na Cisjordânia É legal ou ilegal? Essa eu deixo Para o Gunter responder Bom, você tem Assentamentos Que foram estabelecidos Antes do acordo De paz De Oslo E você tem Principalmente Nos últimos anos Uma aceleração Desses assentamentos O que Vários governos Ocidentais Inclusive Estados Unidos Consideram Assentamentos Ilegais Serão aqueles Que foram feitos Depois de Oslo Porque estariam Indo contra O processo De criação Do Estado Palestino Então você tem Duas realidades Distintas Então depende De qual Que você está falando Aí nos detalhes Onde estão cada um Aí eu não chego Eu não conheço Para esse tipo De detalhamento Mas de novo É uma situação Política Do que Que você considera Legal Ou não Eu parto Do princípio De que Realmente Oslo Tem que ser O princípio Para esse processo Para a convivência Dos dois povos Entendi E interessante Enfatizar Que nesses acordos Israel devolveu 97% Do que eles queriam E Acordos abrâmicos Em breve Seria selado Um acordo Com a Arábia Saudita O exército Israel Não é um exército De ataque É um exército 100% defensivo As forças De defesa Do Estado De Israel Todas as tecnologias Que nós Estamos Vivenciando De interceptação De mísseis No céu O domo de ferro Tudo isso Israel Não criou Porque Teve uma vontade De desenvolver Essa tecnologia Não Foi pura necessidade De se defender E o que eu gostaria De aproveitar Sua audiência Vilela É compartilhar Com todos O que O povo judeu E o Estado De Israel Está tentando Explicar Para o mundo É que está Se defendendo De uma guerra Que não começou De um ataque terrorista Em 7 de outubro Onde 1400 pessoas Morreram Brutalmente Assassinadas Simplesmente Pelo fato De serem judeus Matias De serem Pertencentes A um povo E esse ataque terrorista Foi Arquitetado Num dia religioso Para nós Vilela Num dia sagrado Para nós Vilela Numa festa religiosa Simratorá Num dia Shabbat Onde as pessoas Estavam em suas casas E foram mortas Dentro de suas casas Filhos na frente De pais Mulheres estupradas Pessoas queimadas Vivas Pessoas brutalmente Enjauladas E sendo levadas Como reféns Inclusive até agora Vilela Esses reféns Estão lá Onde está O apelo internacional Para que se libertem Esses reféns Como é que Israel Vai cessar fogo Vilela Sendo que está Sendo cirúrgico Em seus ataques Sendo que está Sendo cirúrgico Para evitar O maior número De mortes De civis Possível Infelizmente Numa guerra Pessoas inocentes Acabam morrendo Mas Israel Está tentando Evitar ao máximo Essas mortes Pedindo para que As pessoas evacuem A área E o que acontece Essas pessoas Estão sendo proibidas De evacuarem As áreas Recentemente Foi divulgado Pela Embaixada De Israel No Brasil Um áudio De um palestino Pedindo ajuda Para o exército De defesa israelense Porque ele não podia evacuar Então que exército É esse que avisa Antes de atacar Pitch Que exército É esse que anuncia Onde vai atacar Para que a população Evacue a área E somente os líderes Terroristas E as células terroristas Que muitas vezes Se encontram debaixo De hospitais E toda a ajuda Humanitária Que foi entregue Ao longo dos anos Foi investida Em quem? Educação? Não Em saneamento? Não Em mísseis? Em túneis? Como é que Israel Israel Não vai se defender De um ataque De uma barbárie Dessa proporção Que desde o holocausto O Pitch é especialista Ele pode falar O Pitch é autoridade No que diz respeito Ao holocausto nazista E ele pode falar Que desde o holocausto Me corrija Se eu estiver errado Um número de judeus Não é assassinado No mesmo dia Pelo simples fato De serem judeus Pitch O ataque foi Foi uma coisa Tipicamente nazista Os nazistas chegavam Nas cidades do leste europeu Também Reuniam os judeus Na praça Levavam para as florestas E matavam a um a tiras O Hamas fez exatamente igual Só não levou para a floresta O mataram lá onde eles estavam Mulheres, crianças, idosos E o Hamas mostrou Todo mundo O nazismo escondia Pior, o nazismo escondia E vendia para o mundo Porque sabia que era um crime Os nazistas sabiam Que estavam cometendo um crime E escondiam isso Os filmes foram descobertos Depois da guerra Sim Agora O Hamas Isso é uma coisa Muito importante de falar Sani Mas hoje você tem Você tem um nazismo diferenciado Como assim? Você tem Hoje No momento em que você vê Um malabarismo Sendo feito em relação ao Hamas Óbvio que nas proporções Completamente diferentes Mas o objetivo final É você encobertar Um verdadeiro genocídio Não, o Hamas fez ao contrário Certo O Hamas fez ao contrário O Hamas filmou o que ele estava fazendo Mostrou Muitos nos celulares Das próprias vítimas A estratégia do Hamas Eu vou te falar qual é a estratégia Eu vou te contar Porque parece uma coisa burra, né? Então, mas vou te explicar Isso foi arquitetado Eu vou explicar Eles filmaram isso Muitos dos filmes Foram feitos com os celulares das vítimas E mandado para as famílias Mostrando Estou matando a sua filha E mostrou No próprio celular da pessoa Por quê? Para disseminar o terror Para dizer Eu estou praticando terror Eu sou um grupo terrorista E aí que eu fico Completamente chocado Com a opinião do governo brasileiro Que não reconhece Que eles são terroristas O Hamas fez terror Filmou E divulgou Para dizer Eu sou terrorista Vem o governo brasileiro E fala Eu não posso dizer Porque a ONU Não concorda com isso Quer dizer O que mais o Hamas Tem que fazer Para mostrar Que é um grupo terrorista Ele quer ser reconhecido Como grupo terrorista Senão ele não tinha filmado Essas barbaridades E divulgado Mas se você for analisar O próprio partido dos trabalhadores Uma parcela do partido E alguns representantes Sempre tiveram uma ligação Com o próprio Hamas Seja ligação De relação Ou seja Qualquer tipo de acordo Que havia Mas tudo tem limite Se você for analisar Por exemplo Alguns parlamentares Até naquele momento Sim Foram convidados Para ir para casa No Reino Unido Os caras foram lá E declararam apoio público Ou seja Você percebe Nítidamente Mas tudo tem um limite Quer dizer Há uma relação A moral e a ética Tem que ter um limite A gente não sabe Qual é essa relação O Brasil como um país democrático Onde está o humanismo E eu quero diferenciar O povo brasileiro Que não tem valor O povo brasileiro Consegue diferenciar Por onde eu passo Por onde eu vou Eu sinto o carinho E a solidariedade Do povo brasileiro Para com Israel Para com o direito Que Israel tem Se defender do terror Defender os seus civis E neutralizar o terrorismo Porque se Israel Não vencesse a guerra Contra o terrorismo O terrorismo vai se alastrar Pelo mundo Pelo mundo Quer dizer Você apoiando A causa palestina Você tem que Estar com Israel Nessa batalha Contra o Hamas Para libertar O povo palestino Porque os cristãos Serão as próximas vítimas Provavelmente Eles não vão parar Nos judeus Como eu falei Aquele palestino Querendo evacuar Vilela E o Hamas Que tomou o governo A força Daquela região Proibindo a pessoa Eu estava ouvindo no carro O Pit falando Quanto mais civis morrerem Melhor para o Hamas Por que? Eles se escondem atrás Dessas vítimas Eles se escondem atrás Eles usam eles Como escudos humanos Cruelmente É uma guerra Muito difícil Vilela É dolorido Saber que pessoas Inocentes Estão morrendo Mas se você quer Que o povo palestino Tenha dignidade E tenha uma liderança Que merece Você precisa estar Junto com o mundo Nessa batalha Contra o terrorismo Contra aqueles Que não tem Um diálogo Civilizado Pelo contrário O grito Nas manifestações Lideradas pelo Hamas Do rio ao mar A palestina será livre Isso significa Todo o território Não existem Todos os povos Morando civilizadamente De forma harmônica Como você hoje Andando pela cidade velha Em Jerusalém Você presencia Judeus Cristãos Armênios Árabes Israel é a única democracia No oriente médio Onde árabes sentam no parlamento Não tem igreja Em país árabe Homossexuais São apedrejados Naquela região E essas mulheres Que foram estupradas Em Hamas não tem igreja Em Hamas só tem Os seus bebês Arrancados de sua barriga Eu acho que Aqui não é uma questão De você Estar de um lado Não tem o outro lado Ou você apoia Israel Nessa guerra contra o terrorismo Ou você está apoiando o terror Essa é a visão E essa é a realidade Que eles não esconderam Que eles mostraram Com câmeras E para o pessoal E como ser Pró-Palestina E ser contra o Hamas Nós somos Pró-Palestina Nós somos Contra o Hamas Mas A princípio A gente tem dois tipos De pessoas Pessoas como nós E grande parte Do pessoal Que é Pró-Palestina E pró-Israel E tem gente Que é Pró-Palestina Contra Israel Ou seja A favor do Hamas Porque aí vem o preconceito Antissemitismo E existe uma educação Desde a tenridade Que os terroristas Plantam Esse ódio Contra os judeus Desde De que essas crianças Se conhecem Como gente Eles disseminam Um ódio Contra O povo de Israel E envolvem a religião Isso é o mais Difícil De De aceitar Eles Ensinam Para esses jovens Que eles vão se matar Eles vão Se explodir E eles vão ser recompensados Por isso 72 virgens Lá em cima Quer dizer É isso que Deus Quer de você Então como é que você Vai lidar com um inimigo Que quer morrer Do outro lado Você tem o amor à vida Do outro lado Você tem o humanismo Você tem um país Que trocou mil terroristas Prisioneiros Por um soldado Por uma vida Que até o último momento O soldado Gilato Chalí Não sabíamos Se ele ia ser entregue Vivo ou morto Então é 100% viável Vilela, querido Você ser a favor Da causa palestina E ser contra o Hamas Mas o Rabino A gente estava Antes de você chegar aqui A gente estava conversando Um pouco da preocupação Que a gente tem Em relação A questão midiática E a narrativa Sim Dentro dessa guerra Porque se você for analisar Todos os fatos Que vocês trouxeram aqui São fatos Absolutamente legítimos E que realmente Levam a gente Não fazer nenhum tipo De equivalência moral Nessa guerra É inviável você fazer Uma equivalência Entre o Hamas E Israel Nós estamos falando De um grupo terrorista Contra uma democracia Que pode ter os seus problemas Mas é uma democracia Agora Eu volto a insistir A gente hoje Vive uma nova ordem mundial Principalmente depois Dessa Desse 7 de outubro Eu não tenho a menor dúvida E talvez Essa nova ordem mundial Professor Ela esteja cada vez Mais escancarada Porque a gente vê Um avanço Daquilo que a gente chama De ditadura Ou de processos O Biden não está liderando Ninguém Aí desculpa Nós vamos discordar Profundamente Aí de novo Aquela história Do presidente É o presidente Vamos dar um passo atrás Não Mas eu concordo É porque é o seguinte Os Estados Unidos estão liderando O Ocidente Estão Ainda estão Por que? E fazendo o que em relação a isso? Eles Era possível O governo americano Ter evitado A invasão da Ucrânia? Era O Biden O Biden não quis Ah é? É O governo americano Recusou Se sentar com o governo russo Duas ou três vezes Por uma série de razões Uma delas Afastar a Europa Da Rússia Os americanos Passaram o século XX Inteiro Tentando evitar Que a Europa Começasse a comprar Gás e petróleo Da Rússia Para depender Do gás e petróleo Dos Estados Unidos A partir dos anos 80 Quando teve Um enfraquecimento Americano Crise econômica Profunda No início Do governo Reagan O choque dos juros Tudo A Europa se aproximou Da então União Soviética E começou a comprar gás Desde então Os americanos Vieram fazendo de tudo Para conseguir romper isso O grande problema É que para a economia alemã Ter a competitividade Que teve O gás russo Barato Dava Essa energia barata Para a economia alemã Um grande projeto Da Angela Merkel Acreditando que A Rússia fazendo parte Dessa prosperidade econômica Ela nunca vai se voltar Contra a gente Um erro crasso Não entendeu Como pensa a russo Não entendeu Como pensa Vladimir Putin Ainda mais ela Ainda mais ela Angla Merkel Ter errado assim Do Alemanha Oriental Bom Com essa guerra O que aconteceu A Europa A Europa rompeu Rompeu suas relações Com a Rússia Nenhum europeu Mais confia na Rússia Eles passaram a ter Uma dependência do gás De novo Dos Estados Unidos E do Catar Principalmente Catar Que é um grande Produtor de gás E eles passaram a aceitar Que tem que gastar Com armas Porque Não vinha Quem sustentava A OTAN Quem chegou a gastar 80% do orçamento A OTAN Foram os Estados Unidos E eles Agora Os europeus Começaram a gastar E estão comprando Da onde? Dos Estados Unidos Principalmente Não só Mas principalmente Os F-35 E se você sente Firmeza Na posição do Biden Hoje Hoje a gente pode dizer Que o ocidente É liderado Pelo Joe Biden É É Estados Unidos Nos Estados Unidos O presidente Não tem a mesma importância Que aqui Tem É mais sólida A democracia As instituições Principalmente O O congresso Americano As duas As duas Comissões De relações Exteriores E A Comissão de relações Exteriores Na Câmara De deputados E no Senado E relações exteriores Defesa nacional Forças armadas Melhor dizendo Na Câmara E no Senado Essas duas Comissões São importantíssimas Um detalhe Que passa Assim Muito despercebido Biden Fez a sua carreira No Senado Nessa comissão De relações exteriores Ele é um dos pouquíssimos Políticos Americanos Hoje Que tem visão De mundo Ele está Com problemas De saúde Está Mas não se engana Para lá que é aquele jeitinho Do velhinho Não Ele é um falcão Uma das primeiras medidas Que ele fez Quando ele tomou o poder Ele mandou as forças armadas Americanas Bombardearem Grupos Sustentados pelo Irã O Obama O Obama não teve coragem De fazer isso O Biden Soltou dados De inteligência Ligando O príncipe Saudita Ao assassinato Do jornalista Khashoggi Lá na Turquia Coisa que nunca O Obama faria Mas e o desastre Do Afeganistão? O Trump Já tinha acertado De sair O Trump Negociou Com o Talibã No Catar O Catar Sempre ali O ponto de negociação Que ia sair O que que O Talibã Estava esperando Ok O Trump Vai ser reeleito E vai sair E a gente vai tomar Poder Por que que o Biden Saiu? Porque simplesmente Não tinha como Ganhar aquela guerra Porque como você Estava falando O Talibã É uma ideologia Como o Hamas É uma ideologia Como o Estado Islâmico É uma ideologia Não tinha como Ganhar aquela guerra E ele saiu Por que? Vai ficar lá Mais quantas décadas Sugando dinheiro Do orçamento militar Americano Que precisava Ser direcionada Para conter a China Na Ásia Tá Então Você tem uma imagem Pública Do Biden Que Desfavorece muito A ele Mas lidera Inclusive nessa guerra Se posicionou Pegou um avião De forma histórica Foi E aterrissou No meio da guerra No meio da guerra Algumas pessoas até Disseram que ele foi cedo demais Sim Mandou porto aviões Para lá E não mandou alguém antes De forma histórica Pousou Israel no meio do Ele mandou porto aviões Mas como ele foi também Para a Ucrânia Numa situação em que não havia controle Da região Onde ele estava O Obama O Trump O W Bush Visitaram as tropas americanas No Afeganistão E no Iraque Mas Por que? Ali A superioridade A situação estava sob controle Já Era tão grande Americana Que não tinha ameaça Para eles Mas sempre iam o que? Só anunciava quando chegava lá Não anunciava antes O Biden falou Eu vou E foi para Israel Numa situação Que não estava controlada Com mísseis e foguetes Caindo nos aeroportos Mostrando seu apoio Sim E legitimando o Israel Como um estado soberano Que tem o direito de se defender De ataques que estão acontecendo Até agora Inclusive Então Até agora A imagem Fragilizada Da saúde dele Com os lapsos mentais Que ele está tendo Não se engane Tem um falcão ali por trás Porque as pessoas também Confundem bastante Normalmente Republicano é mais duro E democrata é mais Pombinha Dolve Imagina Quem colocou O Kennedy ameaçou Quem colocou Estados Unidos Na primeira guerra mundial Foi Woodrow Wilson Presidente democrata Quem colocou Estados Unidos Na segunda guerra mundial Flank de Iran Russo Um democrata Quem colocou Estados Unidos Na guerra Da Coreia Henry S. Truman Um democrata Quem afundou Os Estados Unidos No Vietnã Foi Lyndon Johnson Um democrata Então Quem fez a Rússia Recuar de Cuba Um democrata Kennedy Quem fez as revoluções Na América Latina Democrata Então A gente se engana muito Com essa história Republicana Parece democrata É uma imagem Não é não Pacifista Nada O Biden Falar Vou mandar 60 bi Mais Agora Para a Ucrânia E o Congresso Falar Não Não vai Então Tem essas instituições Que Põem certos Freios limites Eu até acho Que vai sair Mais dinheiro Para a Ucrânia Assim como Ajuda financeira Para Israel Até por causa De toda a situação Econômica Que você estava Falando antes O pacote De 14 bilhões Para Israel Vai ser Vai passar Assim Tranquilo Tranquilo Israel vai precisar De muito dinheiro Para reconstruir O que a gente falou 10% da população Está fora Do mercado Israel Eu estava ouvindo Um amigo de Israel Me contando Está começando a faltar Mercadoria Nos supermercados Mercadorias Porque Grande parte De alimentos E bens De Israel Vem de fora São importados As companhias aéreas Cancelam voos Em área de guerra Então tem muito menos Avião cargueiro Chegando de Israel Está começando a faltar Produtos essenciais Em Israel Porque não chegam Tudo tem que ser importado Então Israel vai entrar Numa crise econômica Muito grande Israel estava Com uma economia Forte Poderosa Principalmente Por causa De tecnologia Quer dizer Exportava bilhões De dólares Em tecnologia Acordos de paz Para a área saudita Estavam para acontecer Estavam para acontecer Estava crescendo No mundo árabe Isso aí vai trazer Uma crise econômica O cheque Provavelmente Vai cair muito Vai perder muito valor A economia Vai afundar Israel recebia Muito turismo Principalmente evangélico Que queria conhecer A terra santa Esse turismo Vai cair muito Vai ter obviamente Um medo Vai ter um medo Várias já foram canceladas Os judeus até vão para lá Como um apoio Mas quem não é judeu Durante muitos anos Vai ter medo de ir para lá Vai ficar com medo De ir para lá Então o turismo vai cair É serviço Hotéis Restaurantes Israel vai ter uma crise Econômica muito grande Eu acho que o Hamas Colocou Israel em xeque Ele deu um golpe Muito bem dado Mas muito bem dado E arquitetou um aumento No antissemitismo mundial E isso Escancarou Eu acho que isso Nem foi planejado Não, foi sim Foi sim A ponto de Israel Ter que contra-atacar Se defender Esse foi o grande objetivo E eles utilizando Essas mortes Acusando Israel Do que eles mesmos são Foi muito bem planejado Foi arquitetado Cruelmente Foi Olha Surdo hoje Em 2023 Você vê Na Alemanha Sim Voltar o antissemitismo Voltar o que acontecia Em 33 As lojas dos judeus É como o ataque Do 11 de setembro Foi muito bem planejado Quer dizer Os caras ficaram pensando Nós vamos pegar Cinco aviões Vamos jogar Em pontos estratégicos Dos Estados Unidos Para colocar o terror No país As escolas de pilotagem Em Fort Lauderdale Que receberam Esses Esses Sauditas É engraçado Que eles falavam Que eles só queriam Decolar Eles só queriam pilotar Eles não estavam preocupados Em decolar e pousar E a escola nunca chamou A polícia O FBI Escuta Tem um grupo aqui De 20 sauditas Que só querem Dirigir um Boeing Não querem subir E descer com ele Então foi um ataque Muito bem planejado Muito inteligente Que mudou o mundo Até hoje A gente é obrigado A passar por revistas No aeroporto Uma encheção total Um custo absurdo Por causa desse ataque O ataque do Hamas Também é um turning point Para mim Depois desse ataque Do Hamas Toda a segurança Israel tem que ser revista Eu não vou mais Me sentir seguro Em Israel Já existe algum Tipo de Ainda não é o momento De se investigar Isso Agora é o momento De ganhar guerra E salvar os reféns Agora é o momento É salvar os reféns E mobilizar o mundo Para que esses reféns Sejam libertados Hoje eu estava vendo Que hoje os tanques Entraram na faixa de Gaza Certo? E libertaram o refén Já libertaram o refén Uma soldada Qual você acha que vai ser O tempo dessa Libertaram ou não? Resgataram Ah, resgataram Acho que é a expressão Mais correta Resgatar Dá para imaginar Quanto tempo demora Uma ação dessa? O grande ponto incógnita é Qual é o objetivo Que o governo israelense tem Com essa ação militar Eu vou repetir Uma frase muito batida Mas que é essencial Para a gente entender isso Carl Von Clausewitz colocou Guerra é a continuação Da política por outros meios Ou seja, a liderança política Coloca um objetivo A ser alcançado E as forças armadas vão lá Eu ainda tenho dúvidas Quais são realmente Os objetivos do governo israelense Nesse momento Se for eliminar Hamas É uma dinâmica Ineficaz Que não vai eliminar Por quê? Mas vai diminuir, né? Enfraquecer Enfraquecer Neutralizar E resgatar os reféns O mais importante É trazer essas pessoas Para suas famílias Eu concordo Porque a filosofia do Hamas É difícil De ser vencida É o mal do antissemitismo Sim Mas enfraquecê-lo Neutralizá-lo Matar as suas lideranças Enfraquecer os seus polos De disparos de mísseis Isso Israel A operação é essa Mas Rabino Essa é a operação A gente tem falado bastante Isso aqui no episódio de hoje Israel precisa se preocupar Com a questão Da narrativa Essa narrativa Hoje É uma narrativa Que está vencendo Ao meu ver Mas daqui a 30 dias Eu não sei Mas Matias Não tem outra alternativa As imagens As imagens Que estão aparecendo Dos palestinos Na crise humanitária São imagens Que chocam Com as imagens Do 7 de outubro Mas não tem outra alternativa Mas eu entendo Que não há outra alternativa Tem A nossa maior Ferramenta É o Vilela É a comunicação É a imprensa São os veículos Para que a gente possa explicar Asbarar Explicar para o mundo O que realmente aconteceu Repetir o óbvio Nós precisamos repetir Incansavelmente o óbvio Mesmo com as imagens Quer dizer Imagina se eles escondessem Imagina se Isso não fosse divulgado Da maneira explícita Assim como ficaram falando Anos e anos Que Israel comete Genocídio Israel comete Apartheid Esse pessoal Usou a estratégia Do Joseph Israel é nazista Exatamente Eles usaram A estratégia Do Joseph Goebbels Repita 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 Uma mentira Até se tornar Verdade Então Essas pessoas Que acham Que o Hamas Ajuda a causa A palestina Acreditam Na mentira De que Israel Comete genocídio Comete o apartheid E o Estado Não Querem acreditar Por causa do preconceito Tanto que eles arrancam Os cartazes É o que ele falou Nós estamos aqui Buscando apoio da mídia Para divulgar O outro lado da história Israel tem que Resgatar os reféns Isso é o fundamental Eu acho que mais importante Do que Israel Entrar Em Gaza Para destruir o Hamas É resgatar os reféns Porque se Se acabar com o Hamas Vai vir o Hamas do B Depois o Hamas do C O Hamas do D É uma ideia Ela vai só mudando de nome Como tinha o Isis Agora tem o Hamas Tem o Hezbollah Tinha a Jihad Islâmica O nome não importa Esses grupos Querem acabar Com o mundo ocidental Querem destruir os judeus Para depois destruir os cristãos É o que eles querem Mas Pitty Eu queria entender Esse tabuleiro mundial Especialmente Do Oriente Médio Que o Irã ameaçou Se vocês entrarem A gente vai fazer alguma coisa Como que está É só ameaça O Irã não vai fazer O Irã não vai fazer Por quê? Porque se ele fizer Ele vai tomar uma bomba Na cabeça dos Estados Unidos Que estão com os portas Aviões E corre o risco E ele sabe De receber uma bomba atômica De Israel Israel é uma potência nuclear Israel tem Dizem que entre 90 E cento e tantas Ogivas nucleares Tem Isso existe E tem tecnologia Para alcançar o Irã Então O Ayatollah Fala 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 Mas no fundo Ele sabe Que se ele Atacar de fato Israel Ele vai tomar Uma bomba Na cabeça De Israel E dos Estados Unidos Então Aí fica só no discurso De ameaças E não é só isso Professor Um dos jornalistas Me perguntou E o que o Matias Acabou de lembrar Mas você não tem medo Rabino Que o seu país Vai ser acusado De um crime de guerra Eu falei Crime de guerra Se alguém entrar Na sua casa E sequestrar Os seus filhos O que você vai fazer Revidar Se alguém entrar Na sua casa Pegar tua filha Estuprar Quebrar as pernas dela Estuprar ela Para ela não poder Revidar Queimar pessoas vivas E degolar crianças E enjaular pessoas O que você vai fazer Israel está se defendendo De uma guerra Que não começou E agora Não é o momento De se preocupar Com o que vão falar Ou deixar de falar É o momento De resgatar os reféns Neutralizar o terrorismo Libertar os palestinos Libertar o mundo Desse mal Que é o terrorismo Que prega No seu estatuto Hamas prega A aniquilação de Israel E de todos os judeus Da face da terra Depois disso Ele vai pensar No que fazer Depois averiguar Depois investigar Agora é a união E a solidariedade Com os nossos soldados Que estão dando As suas vidas Para defender O estado judeu E o resgate Desses reféns De volta para suas famílias Eu só quero fazer Uma observação Na tua fala Que eu discordo Israel tem que se preocupar Com o que estão falando Através da comunicação Precisa E o que estamos fazendo agora Para mim Mas não Mas não Cruzando os braços Mais importante Do que tanques Sim É o celular Hoje Sim Porque no momento Em que Israel Tem uma causa Absolutamente legítima E nós aqui De maneira nenhuma Estamos achando Que a ação Por parte de Israel É imprópria Israel está dando Uma resposta Que é legítima Agora Como defensor Da causa de Israel Israel precisa Olhar para a guerra Mediática Que está acontecendo É por isso que a gente Está falando É o que a gente Está fazendo aqui Não dá Para fechar os olhos E simplesmente dizer Nós vamos fazer isso Pronto e acabou Existe a necessidade Existe a necessidade Na minha avaliação De se ter um olhar Por parte de Israel Para esta outra guerra Que está acontecendo E a cada dia Eu vejo Israel Perdendo batalhas Nessa guerra Israel pode estar Ganhando os tanques Lá A gente não sabe Eu não sei Como é que está A situação agora lá Do ponto de vista De inteligência Mas do ponto de vista Das redes Há um crescente Movimento contrário A ação de Israel Sendo que Israel Tem a razão Então isso é inadmissível Por outro lado Israel precisa ter Isso Por outro lado Muitos estão apoiando Israel Muitos estão demonstrando Carinho por Israel Muitos estão se sensibilizando Com o povo de Israel Nesse momento Tão difícil de sua história Tendo que se defender Por se defender É um absurdo A comunicação É a nossa ferramenta O Rabino falou Uma coisa muito certa Agora há pouco O brasileiro Não é antissemita O brasileiro Não é contra os judeus Nós temos um governo Infelizmente Defendendo uma causa Que não é justa Essa causa do Hamas Não é a causa palestina Que ele está defendendo Ele está defendendo A causa do Hamas E está criando Uma cisânia com a gente Eu nunca senti Antissemitismo no Brasil A gente pode ouvir Uma vez ou outra Um comentário Eu sei o que é O antissemitismo na Europa Eu estudo o Holocausto Eu sei O antissemitismo na Europa É um ódio tão grande Que chega a querer Matar os judeus E matou os judeus A gente não sente isso aqui Pelo contrário Meu pai é imigrante Meu pai foi recebido De braços abertos No Brasil Meu pai era da Lituânia Os lituanos Atacavam os judeus Nas cidadezinhas No começo do século passado Ele teve que fugir de lá E eu nunca esqueço Quando eu tinha uns 10 anos de idade Eu pedi para o meu pai Falar algumas palavras em lituano Ele falou assim Eu não falo lituano Como você não fala lituano Eu não sei falar lituano Eu falo yiddish Que é a língua que os judeus Falavam no leste europeu Dialeto alemão Meu pai saiu com 13 anos da Lituânia Falei Como é que pode uma pessoa Viver 13 anos no país E não falar língua Quando eu viajei para a Lituânia Faz 4, 5 anos A convite do governo Eu entendi isso A Lituânia Os judeus viviam tão isolados Da sociedade Que eles eram chamados de litvak Não de lituânians De litvak Era uma expressão para eles E eles viviam entre os judeus Então as crianças só falavam o yiddish Os pais falavam lituano Porque faziam negócios Tinham relações com os adultos Mas as crianças não Então esse ódio europeu Do antissemitismo E não é só do antissemitismo Na Europa é um povo contra o outro Que se odeiam Às vezes dentro do mesmo país Tem ódios Graças a Deus Não existe aqui Então a gente tem que lutar Para que esse antissemitismo Não aflore aqui Não cresça aqui Como a gente falou no começo Paulo Muitos antissemitas Saíram do armário Essa 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 consultora Consultora não Conselheira E tesoureira do PT Conselheira de Itaipu O ex-presidente da EBC Aproveitaram Não gosta de judeu Israel não pode existir Quando a pessoa fala Israel não pode existir Ele está dizendo o seguinte 9 milhões de pessoas Tem que ser assassinadas É isso que ele está dizendo Porque se Israel não pode existir Onde aquelas 9 milhões de pessoas vão? Mas Márcio O mais perigoso Do que essas pessoas São aqueles que não falaram Publicamente Concordo Concordo Queria complementar Mas felizmente é minoria No Brasil é minoria É minoria Mas esses são os mais perigosos Temos talvez 80 milhões de evangélicos no Brasil Que amam Israel e amam os judeus Eu moro em Itú É uma cidade que Não sei se é porque é uma cidade pequena Eu sinto mais esse contato Tem muita igreja evangélica Todos querem visitar Israel Todos querem conhecer Adoram a gente Conhecem os costumes Então Esses 80 milhões de evangélicos Estão do nosso lado Então Quem não gosta é uma minoria Felizmente E eu acho que isso vai continuar Em outros países tem mais Na Argentina tem mais do que aqui Infelizmente Na Europa tem muitos Mas A Europa está acordando Para o mesmo problema que Israel tem hoje A Europa está começando a enxergar Que esse jihadismo islâmico Esses extremistas islâmicos Estão ameaçando a paz na Europa Agora Eles já estavam preocupados Acho que agora eles abriram os olhos mais ainda O que eles viram acontecendo Da gestão agora Falou Opa Isso pode acontecer aqui Como teve o atentado do Charlie Hebdo Só porque o jornal fez caricatura com o Maomé Foram lá e metralharam os jornalistas O ataque em discoteca também em Paris Não é só sinagoga em Paris que é atacada Pode voltar Porque O Hamas Vai continuar Mas vai perder a guerra Isso a gente sabe Com certeza vai perder a guerra Não sei quantos reféns vão sair com vida O que é perder a guerra? Eles vão ter que Israel vai Vai depor o governo do Hamas Os palestinos vão ter que escolher um governo Que realmente cuide dos seus interesses Porque quem tem que cuidar lá De Gaza não é Israel Israel não cuida desde 2007 Quem tem que cuidar são os palestinos 2005 Bom Vai tirar o Hamas da liderança Eles vão escolher um outro presidente Se é bom ou se é ruim É problema deles também Não é de Israel Contanto que não seja terrorista Libertar os reféns Aí acabou a guerra Aí Israel vai olhar pra dentro e falar Bom, o que a gente faz agora? Só que o mundo Acho que olhou Pra essa situação de um jeito diferente agora Por causa dessa Do perigo que eles estão Em se espalhar pelo mundo Teve o atentado de 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 setembro nos Estados Unidos Teve agora esse atentado em Israel Pode ter um atentado tão grande quanto na Inglaterra Ou na França Ele fala Opa Vamos ficar esperto Porque vai chegar Tá chegando no nosso Nosso rabo também Eu ia complementar o que ele falou Professor Sobre o histórico do Brasil Diferenciando o povo brasileiro A cultura brasileira De Um determinado partido Não reconhecer o terrorismo Como o terrorismo O Brasil Participou Da criação do Estado de Israel Quem presidiu Aquela Sessão Em 1947 Foi Oswaldo Aranha E Oswaldo Aranha Que salvou Os meus familiares do Holocausto Vilela Sou neto de sobreviventes do Holocausto Quem deu os vistos para o meu tio avô Trazer O meu avô Minhas tias avós E meu bisavô Oswaldo Aranha Meu tio avô Na Alemanha nazista Percebeu o que estava acontecendo Meu bisavô falou Não, mas nós somos alemães Conosco não vai acontecer nada Eu lutei pela Alemanha na Primeira Guerra Mal sabiam Vocês foram os primeiros a morrer Mas o meu tio avô falou Não, mas eu vou embora Estão quebrando as lojas dos judeus Ele atravessou a fronteira a pé Um amigo levando ele num carrinho de mão Colocou mercúrio para justificar A saída Para levar ele para um hospital Ele entra na França E ele vê uma banca de jornal Aí ele vê lá uma revista Com uma paisagem linda Ele fala Para lá que eu vou Eram as praias do Brasil E aí ele chega aqui Sem falar o idioma Entra nas casas de jogo Começa a vender gravata Tua gravata está suja Compra a minha Lavada suja Vendia no dia seguinte E ele foi até a sede Do palácio do governo Desse Oswaldo Aranha Se agarrou nas pernas Do Oswaldo Aranha Utilizando A linguagem do coração Que todo mundo entende Oswaldo Aranha falou O que esse menino quer? Quer vistos para trazer Os seus pais Seus irmãos Da Europa Dá os vistos para ele E aí ele enviou os vistos Por debaixo dos selos das cartas Trouxe meu avô Minhas tias avós Meu bisavô Minha bisavó O Brasil Tem raízes judaicas Os judeus estão aqui Desde 1500 Exatamente Colaborando Investindo Por onde os judeus passam Deixam uma contribuição Na ciência Na cultura Na arte Na literatura Não é antissemita Não é E não é um povo preconceituoso Muitos imigrantes Vivem aqui em paz E essa cultura Nós precisamos preservar Esse espírito Nós precisamos preservar Concordo com o Matias Quando ele diz Muitos estão se calando É verdade Poderiam estar se posicionando E não estão E tem aquela frase Do grande historiador Que no futuro Nós não vamos Nós não vamos nos lembrar Da fala dos nossos inimigos E sim do silêncio Dos nossos amigos Então Essa fragilidade Que o Matias detectou No âmbito da explicação De explicar o óbvio É o que nós estamos fazendo aqui Repetindo o óbvio Não acho que é só comunicação Eu acho que é a necessidade Também de se ter Um certo aparato político E de Israel Se preocupar De todas as formas Em não se isolar Politicamente Porque no momento Em que a gente vê A guerra do jeito que está A gente tem A divisão clara Entre Estados Unidos A gente vê França Se posicionando claramente A gente vê Brasil Em cima do muro Só pegar o telefone Liga e resolve A Rússia Como se posiciona A Rússia se posicionando Claro Assim Existem Existem países Que você Vendo a falta De posicionamento Você enxerga O posicionamento Muito claro Eu acho que o Brasil Ele está mais ou menos Nesse papel Ou seja Eu não me posiciono Publicamente Mais para bom Entendedor Meia palavra basta Certo Então é só você ver Por exemplo O discurso do Lula Se não me engano Não sei se é esse Que a gente exibiu Ele teve uma outra fala Também Muito na linha De que Israel Está matando milhões 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 Número milhões É um negócio assim Ele sempre chuta Qualquer coisa E comparou E comparou Prisioneiros Com terroristas Exato Israel liberte Os prisioneiros Não são prisioneiros São terroristas Que estão aprisionados Para não cometerem Mais terrorismo Isso foi lamentável Então E aí Quando eu me refiro Dessa questão política Rabino Eu acho que A gente está diante hoje De uma ordem mundial Que está muito clara A gente tem as democracias E a gente tem as autocracias Certo professor Se o senhor pode me Corrigir Eu acho que a divisão Hoje é isso Essa guerra Não é uma guerra De Israel Essa é uma guerra Do mundo livre Contra o mundo autoritário Contra o extremismo Ponto A gente achar que essa guerra É só uma guerra de Israel Acho que a gente peca Agora Se a gente tentar entender Esse mundo livre Você me transmitiu Um pouco mais de confiança Nesse mundo livre Com a tua fala do Biden Embora quando você Falou tudo isso Eu pensei no Biden Tropeçando Foi tudo jogado Na lata do lixo Que você falou pra mim Porque na hora que eu vejo O Biden daquele jeito Eu falo Meu Deus do céu Mas o ocidente Tem a firmeza mesmo De enfrentar Esse novo momento Essa divisão Dessa forma Dessa maneira E aí a gente pega Os organismos internacionais O vexame Que é Até o ministro Mauro Vieira Agora há pouco Fez uma declaração Nessa saída No discurso de saída Vilela Do Brasil Da presidência Depois desse um mês De rotatividade Na presidência do conselho Dizendo o seguinte É inadmissível Essa inércia Do conselho de segurança Dizendo que o conselho Praticamente não serve pra nada Ou seja O Brasil está saindo E criticando Esse conselho Mas estava na cadeira Da presidência E eu facilmente propor Sem dúvida Claro Não É tudo um jogo Rabino Tudo um jogo Que a gente está vendo Agora Tentando entender um pouco Os próximos passos E aí pergunta de leigo Pra vocês Em relação a esse tema É possível Que a gente tenha Uma escalada Uma escalada Que eu estou me referindo A gente já viu Alguns bombardeios Ali por parte do Hezbollah A gente viu Síria respondendo Algumas coisas A gente viu Um posicionamento Também do Egito Que não é um posicionamento Muito claro É mais do tipo Essa briga não é minha É possível Há algum tipo De escalada Eu não acho E essa escalada Seria baseada no que? Eu não acho China fazendo declarações Rússia também Eu não acho Porque complementando O que é uma guerra mundial Não vem Não vem Imagina o cara Que está pagando boleto agora É O cara que está pagando boleto Só quer viver Vamos pensar Continua pagando Porque Uma lógica Muito simples Gente Terceira guerra mundial Como se fala É o que? Efetivamente Uma guerra termonuclear Que vai acabar Com a vida na terra Como a gente conhece hoje Porque No auge da guerra fria Estados Unidos União Soviética Podiam destruir a terra Trinta e duas vezes Agora só dezesseis vezes Melhoramos De trinta e duas Para dezesseis É Você Você Está disposto A acabar Com a tua sociedade Por causa do que? Você quer Se coloca Na cadeira De Xi Jinping Do Putin Você está disposto A apertar o botão Ok Eu vou acabar Eu vou acabar Eu vou acabar Sem dúvida Se você Se você está falando Terceira guerra mundial É isso É isso Tá Eu vou apertar o botão Eu destruo os Estados Unidos Da América Yes E você Você sumiu Da face da terra A tua sociedade Desapareceu Por quê? É suicídio É suicídio Me dá um exemplo Na história De um governo Que tem cometido suicídio Eu vou atacar Para ser destruído Aniquilado Aniquilado Porque é isso Uma guerra termonuclear Quem está pagando o boleto Eu recomendo Continue pagando Porque se não Vai pagar com multa Então ok Já vimos que China China e Rússia Guerra das Maldivas China e Rússia Não vão entrar nisso? Não Não vão entrar Tá Irã Como a gente estava conversando Não só Sabe que pode Tomar uma bomba atômica Mas o que é muito pior Para o regime Dos aí atômicos Solaço Qualquer Agora Medida Que possa prejudicar Mais ainda A economia iraniana Eles estão correndo Sério risco De caírem Até porque Aquela outra moça Que foi espancada Porque não estava usando O véu direito Morreu E voltaram A ter protestos Pessoas À noite Em Teheran Gritando Slogans Contra o regime À noite Porque assim Não sabem De onde eu sou E o regime Está sofrendo Uma contestação Muito grande Qualquer Envolvimento militar Do Irã Nesse Conflito Significa uma crise E econômica gigantesca Desde que o regime O regime cai Tanto que ele está Tanto que ele está vivendo Isso é um discurso Para enganar Os ingênuos Dos seguidores dele Então vai ficar regionalizado Por último Como sempre foi Por último O Hezbollah No Líbano O que eu já li Eu vi As lideranças Drusas Só uma interrupção Professor O Hezbollah Ele é um grupo Muito mais forte Do que o Hamas Nós estamos falando Sei lá O Hamas tem uns 30 mil Integrantes ali Militantes Terroristas O Hezbollah Pelo que eu tinha visto São mais de 100 mil pessoas O Hezbollah Cresceu muito Porque ele Recebeu mais financiamento Ainda iraniano Para lutar Na guerra civil Da Síria Para manter O Bachar alaçado No poder Que é aliado do Irã Então O que eu vejo ainda Como um problema Muito maior Para Israel É que Essas tropas Do Hezbollah Agora eles estão Treinados Numa guerra E guerra civil Guerra Quarteirão Quarteirão Então Na quantidade E pelo treinamento Seria um adversário Muito complicado Para Israel Só que o Hezbollah Não manda No Líbano Ele é o maior Partido político Você tem lideranças Drusas Cristãos drusos E os muçulmanos Sunitas Que já falaram Olha Você não vai enfiar O país de novo Numa guerra Como você fez Em 2006 Quando eles atacaram Israel Israel bombardeou E arrasou o Líbano Por quê? Porque eles também Se enfiam no meio Da população Usa a população De escudo humano Tudo que O Hamas aprendeu Com o Hezbollah Então Tem uma pressão Muito grande Nenhum deles Defende a causa palestina Tem uma pressão Muito grande Das outras Comunidades Libanesas Que não querem isso Não querem arrastar O país de novo Para uma guerra Eu estou ainda Com a minha análise De que isso vai ficar Localizado em Israel E Hamas Mas o Hezbollah Ele tem uma outra Diferença Que é importante Que é o braço Político dele Sim O Hamas não tem Esse braço político E essas cadeiras No parlamento Que o Hezbollah tem Não porque não é uma democracia Eles tomaram o poder Na força Eles tem o olho Eles tem o governo Líbano é uma democracia Muito Frágil Muito frágil Muito complicada Até pelas divisões Que tem Presidente Só pode ser Um cristão Um presidente Da câmara Dos deputados Só pode ser Um xiita E o primeiro ministro Só pode ser Um sunita Isso está na constituição Então É uma É uma democracia Muito imperfeita Mas ainda É uma democracia Tem eleições No Líbano Não, mas o que eu estou colocando É Em Hamas não tem Na Gaza não tem Mas há um fator Eu acho Mais sério No Hezbollah Que ainda sendo Uma democracia Há terroristas Com poder político Sim Eleitos É um estado Dentro do estado Libanense É ainda pior Do que apenas A tomada de poder É O Hezbollah É um estado Dentro do estado E se entrarem na guerra Vão ser arrasados E o Líbano Sabe disso O Líbano Sabe Por isso O Líbano Acabou de passar Por aquele problema Que explodiu no porto Aquele depósito Do Hezbollah Que destruiu a cidade O Líbano está se reconstruindo O Líbano não quer O Líbano é um lugar também De lavagem de dinheiro Para todo mundo O Líbano tem vários interesses Na região Então não existe interesse Em destruir o Líbano O Líbano não quer Entrar na guerra O Hezbollah está assistindo Até agora não entrou Por causa disso Manda uma bombinha aqui Uma lá Até para marcar a posição Que está apoiando o Hamas Para não dizer que está dormindo Mas não vai atacar E se atacar Vai ser dizimado Eles sabem disso E não querem Agora Talvez agora Respondendo O que você perguntou Do O que que Israel Tem que fazer Com a guerra Se prolongando E o nosso papel aqui Que estamos falando sempre Eu acho que a gente tem que Convencer o mundo De que o Hamas Não defende A causa palestina Eu acho que Esse é o segredo Da história Nós precisamos convencer As pessoas De que o Hamas Não defende A causa palestina O Hamas Quer destruir Israel Porque é um estado judeu Numa região que eles acham Que só pode ter muçulmano E se conseguissem fazer isso Eles iam conquistar a Europa É isso Esse é o objetivo deles O objetivo deles não é Ajudar os palestinos Eu acho que essa é a principal missão nossa O Hamas O Hezbollah O Irã Eles não ajudam a causa palestina Pelo contrário Eles prejudicam os palestinos Quanto mais atentado eles fazem Pior a situação dos palestinos O Hamas provou Que ele não está preocupado Com os palestinos Na faixa de Gaza O palestino é Escudo para eles É um jeito De eles ganharem bilhões Da Europa Que eu acho que a Europa Também vai rever isso A Europa vai parar De entregar bilhões Para o Hamas Porque viu que o Hamas Transformou tudo em armas Então O nosso Acho que o nosso principal trabalho Agora Enquanto a guerra durar E depois É convencer Não são esses grupos Que defendem a causa palestina Os palestinos Têm que se autogovernar Têm que achar Um jeito de se governarem De criar o seu estado E viver em paz Sem esses grupos terroristas Dentro deles O meu medo Medo Acho que dá para falar mesmo O medo É que Boa parte desses Habitantes de Gaza Queiram o Hamas de volta E é possível É possível Bem possível É possível Porque eles incutiram Tanto ódio Já tanto ódio Eu tenho esse medo Não é mais receio É medo Os primeiros reféns Do Hamas Não são esses Duzentos e trinta e poucos São uns dois milhões De palestinos Sim Porque eles São dependentes Eles querem que morra mesmo Para quê? Querem que morra Para prejudicar Israel E ter o apoio Daqueles que Que só vão Pelas redes sociais Os nazistas tomaram o poder Em 1933 Seis anos depois Seis anos depois Em 1939 Os nazistas convenceram Um povo civilizado No coração da Europa Que eram os alemães A odiar os judeus E exterminar os judeus Em apenas seis anos O Hamas faz isso Há 20 e 30 anos Mas os radicais islâmicos Fazem isso com os palestinos Há 75 anos São gerações e gerações Que crescem Odiando os judeus Achando que os judeus São demônios Os judeus Têm que ser exterminados Sendo que ele A grande maioria Nunca viu um judeu Na vida Não tem judeu Nesses países Em 1948 Quando Israel foi fundado 900 mil judeus Foram expulsos Dos países árabes Todos os judeus Dos países árabes Foram expulsos Todos Não tem mais Não tem mais nenhum Então esses povos A Síria Os sírios não vêm judeu Há 70 anos O Egito não vê judeu Desde 56 Argélia Tunísia Esses países não vêm judeus A Arábia Saudita Nunca teve judeu Quem está vendo judeu Agora são os Emirados Árabes Unidos Estão vendo alguns Que estabeleceram Relações diplomáticas Reconheceram Israel Você imagina Paulo O cara nunca viu um judeu Na vida E odeia o judeu Por quê? Porque ele odeia Uma entidade Criada Por um grupo terrorista Que diz que o judeu É um demônio E tem que ser exterminado Márcio Eu fui para Jerusalém E fui para Tel Aviv Em 2018 Fui inclusive Com um grande amigo nosso Que é o Avi Gelber Que é israelense Exato Ex-presidente do Hebraica E se tem uma coisa Que eu pude ver ali Foi uma única vez Que eu estive lá Mas esse relato Que vocês trazem De que há uma diversidade De nações ali E que há um convívio Entre árabes E entre judeus Eu pude presenciar isso Eu me lembro Quando eu estava Em Tel Aviv Aí o Rabino pode me ajudar Mas existe uma área Ali de Tel Aviv Que tem uma divisão O lado árabe Quatro São quatro divisões São quatro divisões Cristão, armênio Árabe e judaico Pois é Quatro bancos Os árabes sentem no parlamento Pois é Exatamente E eu estive lá E assim Eu pude ver claramente O convívio ali E isso é muito legal Casamentos Isso é muito legal É visível ali E há uma divisão mesmo Os bares Territorial ali e tal Mas você percebe O convívio em restaurantes Você percebe O convívio em eventos Na rua ali Muita movimentação Na rua Como nós temos no Brás Exatamente No Bom Retiro Exatamente Então essa falácia De que os judeus Não convivem Com outras nações Os judeus Eles se isolam De alguma forma Isso é uma falácia Isso é uma mentira Matias o problema E só quem foi lá Tem a dimensão Do que eu estou falando Sim O problema é o seguinte Ninguém aqui Está tirando o direito Desses outros povos Em habitarem aquela terra O problema é quando você Questiona o direito de Israel Em habitar a sua terra de origem Lemos semana passada Em todas as sinalgas do planeta O vínculo do povo de Israel Com a terra de Israel Através do primeiro judeu da história Abraão Abraham Quando Deus fala para ele Lech, lechame, artsechame, moladetchame, beitavich Ela arets asherareka Vilela vai traduzir agora Não estou brincando Saia da sua terra Da sua pátria E da casa dos teus pais Mas para onde eu vou? Ela arets asherareka Para a terra que eu lhe mostrarei A terra de Israel Naquele momento Quando Abraão sai Sem entender o motivo Porque ele estava muito bem lá Com 75 anos de idade Palestrando Apresentando monoteísmo Para uma geração de idólatras E as palestras dele lotadas Os podcasts deles Com muitas visualizações Exato E fala Deus, mas eu estou te apresentando Para ele Você quer que eu pare? Sim, vai Lech, lechá Tua missão nem começou ainda Imagina o que você vai ser De você vai ser uma grande nação A nação de Israel Que o seu neto Jacó Teve um nome acrescentado Israel Nós somos Bnei Israel Os filhos de Israel Então quando ele sai Sem entender E habita aquela terra Ele se conecta espiritualmente Com aquela terra E arqueologicamente falando Vocês podem pesquisar Evidências históricas Conectando o povo judeu Com a terra de Israel Nunca houve Na terra de Israel Uma ausência De população judaica Então você querer Levantar uma bandeira De uma causa Eliminando Um povo Eliminando Uma nação E não dando a ela O direito de existir Matias Nesse caso Não tem negociação Não tem diálogo Não tem outra alternativa É dolorido? É Mas Quando se trata de terrorismo Nós não podemos Em nenhum momento Nos calarmos Então é um momento Que o povo judeu Está atravessando Uma fase Muito, muito delicada Mas a nossa fé Como sempre prevaleceu E como em todas as gerações Se levantam contra nós Desde o farol do Egito Pérsia Na época Do Aman Babilônia Babilônia Roma Nazismo Que ele falou Inquisição Inquisição A antifada Todas as gerações Agora o Hamas Eu tenho certeza absoluta Que O guarda de Israel Não dorme E que nós venceremos Essa batalha Mas A nossa maior dor É que O preço É caro E 1400 pessoas Que morreram Al-Qidu Shashem Que significa Que eles Através da sua morte Por serem judeus Eles As suas almas Acenderam aos céus Mas através dessa Luz Que acendeu Aos céus O mundo agora Está começando a entender O que é o bem O que é o mal O que é amor à vida O que é terrorismo O que é amor à vida No judaísmo Que A própria lei da Torá Deve ser transgredida Para se salvar uma vida O nosso amor à vida É tão grande Que nós Temos o dever De transgredir as leis Do judaísmo Da Torá Para salvar uma vida E do outro lado Ao contrário Se mata Instrumentaliza Uma população Para que eles possam Ser utilizados Como Escudos humanos Que sensibilizam A mídia internacional Para que uma narrativa Sendo repetida Várias vezes Se transforme Numa causação Ilegítima Contra o povo judeu Então o nosso desafio Agora é nos unirmos Em prol Da vida Em prol Do mundo livre Igual o Matias falou E esse mundo livre É um mundo sem o Hamas Sem células terroristas É uma minoria Eu acho que no Brasil É uma minoria Que apoia o Hamas Que defende Esse absurdo Que é o Hamas Que é uma minoria Só que é uma minoria Barulhenta Porque Sempre o mal do mundo É o silêncio Das pessoas Que são contra Mas não querem Se manifestar Isso aí É muito comum isso O cara é contra Não vou também Entrar numa polêmica Deixa eu ficar na minha Só que a minoria Barulhenta Faz muito barulho E parece que é grande Mas não é É uma minoria Que apoia o Hamas É um determinado partido Que apoia o Hamas Porque faz parte De toda essa estratégia Como a gente falou antes De combater o imperialismo Meu Não tem nada mais velho Que combater o imperialismo Eu cheguei a ouvir E tem aqui Um cara que veio Participar de um debate Com o André Leist Ele repetia a palavra Colonialismo israelense Mas quem disse Que Israel era um país Colonialista De onde ele tirou isso? Mas É a repetição Dos eslogans Da esquerda Dos anos 60 Imperialismo Colonialismo Liberdade É uma coisa tão antiga O que mais dói É relativizar Relativizar É pré-hip Isso É pré-hip É pré-hip É pré-hip Pelo amor de Deus O que mais dói É relativizar Terrorismo Para justificar Essa narrativa Pois é Mas porque eles Porque eles se baseiam Em coisas do século Retrasado Mas Márcio Tem um problema Nessa história Que eu entendo Que é um partido Nanico Mas por exemplo O partido da causa Operária O PCO O PCO recebe Dinheiro público E claramente Teve uma posição Antissemita Claramente Por causa disso Então Mas qual que é a postura Do judiciário brasileiro O partido desse Ele precisa de todas as formas Receber algum tipo de punição Por esse posicionamento Eu não sei se existe É uma manifestação criminosa É criminoso O que eles fizeram A manifestação que eles fizeram Em relação a Israel É criminosa Dizendo que tem que Tem que eliminar Israel Aí muitos falam assim Ah Paulo Não dá nem bola É partido Partido Nanico Que sobrevive Graças ao mesmo imposto É a minoria badulhenta Que eu falei Sim, sim Eu estou pagando Para esses caras O NST também Na Alemanha é proibido Manifestações pró-Ramás Ah é? É Na Alemanha é proibido Manifestações pró-Ramás Eu acho que todos os países Democráticos Deveriam adotar Sorocaba A Câmara dos Vereadores De Sorocaba Fez uma lei Há duas semanas atrás Que é proibido Manifestação Pró-Ramás Que é um grupo terrorista Na Alemanha A Prefeitura de Sorocaba Fez isso Aprovou Na Câmara do Municipal Se é proibido Fazer uma manifestação Nazista Tem que ser proibido Uma manifestação Exatamente Para o Ramás Para o Isis Ou seja o que for Posso fazer um Vamos encaminhando Pode que esse é seu Então vamos encaminhando Como é que você posso fazer Isso tudo é seu Então fechou Eu só acho uma coisa Todo mundo percebeu Que a gente comeu pizza Mas o Rabino não comeu a pizza Eu preciso lavar a mão Fazer uma oração Sentar Fazer a brachá Vou comer depois Com o Matias O Matias encomendou uma só pra ele Eu vou comer contigo depois também Ele faz o churrasco Depois que o Márcio falou Que era sem sal Sem pizza Sem gosto Não é tão ruim Não é tão ruim Fazer um cachalho lá comigo No teu podcast Mas tem que ter um cachalho Não, deixa comigo Eu trago Eu trago Ô Leni Manda as perguntas finais Eu vou ser cancelado na comunidade Olha o risco que eu estou correndo aqui Pete é Pete Luke Você explicou Que eu te chamo de Pete Carinhosamente Todo mundo pode me chamar de Pete Todo mundo chama de Pete Manda uma música da Pete aí Todo mundo chama de Pete Não tem tento de ouvir do que atire a primeira pedra Essa é boa Essa é boa Vamos lá O Felipe tinha mandado um comentário aqui Lá um pouco no começo da live E ele falou que é o seguinte Só lembrando que o Brasil quase aprovou Uma resolução na ONU Em favor dos corredores humanitários Se não fosse o veto dos Estados Unidos Mas e os reféns? Quem vai resgatar esses reféns? Quando essas pessoas vão voltar para suas famílias? Quando Israel vai parar de ser atacado por todos os lados? Quando Israel vai precisar parar de gastar dinheiro Para investir em interceptação de mísseis? Rabinó O que é isso? Não, não, tem uma outra coisa aí Importante Essa resolução não tinha a clareza De que Israel tem o direito de se defender Exato E que o Hamas é da terrorista Exato Eles vetaram a resolução Porque ali não estava claro Que Israel pode sim Ter o direito de se defender Pode parecer coisa boba Para as pessoas normais Mas isso muda tudo Mas diplomaticamente Coloca em risco A resistência do Estado de Israel Manda aí, Lenin O Felipe aqui também comentou o seguinte O Netanyahu Não seria um colaborador Para descredibilizar A autoridade palestina Com os assentamentos na Cisjordânia Posso falar essa? Eu começo respondendo essa Isso é mais uma vez Um discurso da esquerda progressista Ah, porque o Netanyahu É da extrema direita O Hamas atacaria Israel Independente do governo Ser de esquerda Ou ser de direita Tanto que a festa Era um kibbutz Que representa a filosofia Socialista Nenhum terrorista do Hamas Nenhum terrorista Vou falar para aquela câmera Nenhum Para ver se o Felipe ouve Nenhum terrorista do Hamas Antes de estuprar uma menina Ou antes de assassinar uma criança Perguntou Você é a favor Ou contra o Netanyahu? Ah, você é contra o Netanyahu? Então eu vou te poupar Então isso é um discurso Fajuto Picareta Que não cola mais Efetivamente Agora jogam tudo Em cima de Netanyahu Ele tem sérios problemas A situação política De Israel Interna Que posteriormente Vai ser revista Agora não é um momento Como foi Depois de 73 Vai ter o equivalente A uma CPI Para as pessoas entenderem aqui E só Acho que É bom Para quem não conhece Depois da guerra De Yom Kippur De 73 Enquanto essa comissão Estava acontecendo O ministro da defesa Que era um herói de guerra O Mochidayan Ele renunciou Não precisou nem terminar A CPI E meses depois Que a CPI lá terminou A Goldemir também renunciou Portanto Numa democracia É assim que funciona E eu acredito Na democracia israelense Eu sei que isso Vai ser discutido E quem tiver parte De culpa Nesse processo Como a gente estava Começando a falar Um tempo atrás Mas a culpa do ataque Não é porque Netanyahu estava no poder Não Não, não é Agora Que tem aí Houve falhas Na inteligência Eles querem Querem convencer Eu estou falando de Israel Israel Não quero discutir Não, mas a pergunta Foi essa Não, eu concordo Contigo Ah, teve o ataque Para os Netanyahu Eu estou Querendo mostrar Como uma democracia Funciona Mas a carreira política Dele acabou 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 Eu também acho Só que Eu tenho um receio De que Ele possa tentar Se manter no poder Se utilizando E a do Biden, professor? A do Biden? Está em campanha agora Está em campanha Até novembro do ano que vem Tem muita água Para passar A gente nem sabe Se o Trump vai ser candidato Eu acho que No assunto não é esse Vamos lá Então Mas é complicado Muito Fala Lenis O Augusto Ele perguntou aqui o seguinte Se Israel vai aceitar Um Estado palestino Sempre quis um Estado Em 1947 A resolução era uma partilha Um Estado judeu Um Estado árabe A liga árabe negou Israel Foi atacado Por sete países E milagrosamente Está vivo Milagrosamente O Estado judeu Venceu essa batalha Declarou a sua independência Quando se trata de Israel Quem não acredita em milagres Não é realista Israel É uma nação Que Convive com milagres Desde Abraão Moisés Em todos os momentos históricos O povo judeu O único povo Que como povo Vivenciou milagres revelados E essa vitória Na independência É um milagre revelado Porque não tinha chance Nenhuma Professor De vencer Essa batalha Se a partilha fosse feita Dois Estados Essa guerra Não ia estar acontecendo hoje E durante toda a história Falamos dos acordos de Oslo Dos acordos abrâmicos Em todos os momentos Israel sempre quis a paz E sempre dialogou Com aquele grupo Que se entende Como um grupo Que tem sinais de paz Reais Mas terrorismo Infelizmente Vilela Quando se trata De terrorismo Eu não admito Nenhum tipo de contexto E nenhum tipo De justificativa Nada justifica O terror Acordo Fala O Tales Perguntou aqui Qual a origem Do Hamas Quando ele surgiu O Hamas Professor O Hamas Quando eles falam Das eleições Foi pro parlamento Sim E depois eles tomaram O poder A força Mas mesmo No parlamento Professor Eles não acreditavam Na democracia Como é que homens Com armas Terroristas É década de 70 Vão disputar eleições Numa Numa ligação Como a gente estava Conversando um pouco antes Por que o Egito Não deixa Não abre A fronteira Porque tem uma origem Junto com A irmandade Muçulmana Que é um outro grupo Fundamentalista Egípcio Que também Segue esses Princípios Radicais Que também Não aceita O direito De Israel Existir E que Tenta Desde Da sua origem Mais anterior Ainda Irmandade Muçulmana No Egito Década de 20 Do século 20 Tomar o poder No Egito E o Hamas Formado por esses Palestinos Segue essa visão De mundo E vai Para a faixa De Gaza Para Tentar Na sua Visão Acabar Com Israel Então Essa origem Comum Com esse outro Grupo A irmandade Muçulmana Por isso Que o Egito Não quer que entre Por que O governo egípcio Já está sofrendo Com esse grupo Irmandade Muçulmana Na península Do Sinai Vários atentados Terroristas Assassinato De turistas Assassinato Desestabiliza o Irã Desestabiliza o Egito Desestabiliza o Egito Porque Se abre a fronteira Pode entrar uma quantidade Muito grande Dos Dos seguidores do Hamas No Egito Se junta com A irmandade muçulmana Aí que o Egito Perde o controle de vez Você vê como não é um problema Só Em relação a Israel É uma visão de mundo Que Como a gente Como eu sempre costumo dizer É um radicalismo Fundamentalista Que não aceita O direito do outro Existir Aí não dá Não dá Não dá pra ter diálogo Porque não tem diálogo Porque não tem como conversar É só você ler o estatuto Dos caras Pra conversar com isso Vocês viram a entrevista Do 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 cara do Hamas Que saiu no meio da entrevista Quando Inclusive eu convido Todos os espectadores A lerem o livro O filho do Hamas Fala sobre o que? Um dos filhos do fundador Do Hamas Que Um dos filhos Dos fundadores Um dos filhos De um dos fundadores Do Hamas Ele acabou se dando conta De toda essa barbárie De todo esse terrorismo E crueldade Ele saiu Ele se tornou um dos membros Do serviço De espionagem secreta de Israel E ele revelou pro mundo O que é o Hamas Então adquiram o livro O filho do Hamas E vocês vão escutar Da boca de um integrante Ex-integrante do Hamas Que mudou de lado Porque não conseguia conviver Com todas essas atrocidades Eu preciso aproveitar o ensejo Já que ele falou Pra ler o filho do Hamas Pra que leia os meus livros Tem episódios Dois episódios contigo Vamos lá Fazer a propaganda Do homem que venceu Hitler Então Mas quais os episódios Você veio sozinho Um dia E outro dia com Um dia eu vim com Com o Gabriel A verdade Falando sobre Que era um sobrevivente Do holocausto E depois Eu vim com o Marcelo Sampaio Sobre os nazistas Que fugiram pro Brasil Pra América do Sul Pra América do Sul Então eu tenho três livros Vocês podem pegar meu nome Na internet Que é só digitar O pinista O pinista O pinista O pinista Sobre a participação Das mulheres No nazismo Que é um assunto Que ninguém fala O engenheiro da morte Que é sobre a participação Da elite alemã No nazismo E o homem que venceu Hitler Sobre uma polonesa Que salva Um judeu Mas acabou o meu jandais Vamos voltar Para as perguntas Não, não Eu queria que cada um Agora mesmo a gente Caminhasse para o final Cada um fizesse O fechamento Considerações finais Não, tem até mais perguntas Mas o Gunter tem horário Aqui também Encaminhando para o final Faz o fechamento Vamos deixar o Ravi para o final Porque eu tenho uma pergunta Sobre a parte fé A parte de religião Obrigado Mas Gunter E aí Considerações finais Ficou alguma coisa Alguma ponta aberta E suas redes sociais Onde o pessoal te acha Eu sou péssimo com rede social Eu não sou A gente precisa ter professor Eu vou te ajudar Eu até tenho Mas eu sou péssimo Inclusive por causa dos haters Eu odeio os haters Mas os haters Eles fazem a gente existir Eu tenho uma outra dinâmica Eu prefiro trabalhar com Com quem não me odeia Eu sei que Não deveria tentar Mas Eu infelizmente acho que a gente vai Ainda conversar bastante Desse tema Aqui Porque não vai Não vai terminar Porque Vai longe Um mês ou dois meses O que eu quero dizer É que Como a gente já falou antes É uma ideologia Enquanto você tiver gente Que apoia essa ideologia Principalmente uma ideologia Que se baseia Na violência A gente vai ter Novos surtos de violência Sim Infelizmente Paulo Rogerão Obrigado pelo convite Agradecer Os ensinamentos Aqui Porque A gente Que lida com o jornalismo Como eu falei para vocês No início da conversa Esse é um momento Muito difícil Para nós Estamos fazendo jornalismo Porque A gente constrói A notícia Ali na hora Então as coisas Elas acontecem E a gente vai De alguma forma Tentando interpretar Todos esses fatos Mas eu acho que Existem algumas Bases Importantes Para quem faz Comunicação Nesse momento Da gente seguir A primeira base É o seguinte Não há justificativa Para o terror Acho que o Rabino Bem colocou aqui Nessa nossa conversa A gente pode ver pessoas De alguma forma Tentando entender Qualquer tipo de Ação Por parte do Hamas O que que levou Eles a praticarem isso Mas para mim Não tem nenhum tipo De justificativa Que seja plausível Você Estuprar mulheres Você Assassinar bebês Degolar Você degolar Crianças Teve o caso De uma mulher Que foi encontrada Morta Aberta a barriga dela E esfaquear um feto Desculpa meu amigo Você pode ter Qualquer ideologia Que você quiser Entendeu Eu respeito Essa tua ideologia Mas não me venha Querer justificar Esse tipo de ação Ela é injustificável Eu acho assim Não é uma discussão De se fazer Israel O lado mais positivo Da história Ou o bonzinho O herói Eu particularmente Eu não gosto Dessa coisa De heroísmo Não é uma coisa Que me pega Agora O que me pega É ver simplesmente De que lado Estão as democracias E de que lado Está o autoritarismo De que lado Está uma religião Que massacra Mulheres Por muitas vezes Que dissemina Ódio Que faz com que Haja grupos terroristas Criados Uniclusivamente Para disseminar O ódio E exterminar Um outro povo De que lado Dá uma olhada No mapa Como é que está o mapa Você é um cara Que porra No Brasil Aqui você defendia A democracia No ano passado Você não pode Passar pano Para atrocidades Que estão sendo cometidas Israel pode ter erros Nesse processo Eu não tenho a menor dúvida Mas no final das contas Existe um lado certo Na história E existe um lado errado Não me venha querer fazer Nenhum tipo de equivalência De que Olha, mas veja bem Mas Israel também Não interessa Erros podem ser cometidos Mas o nível de terror E aí eu volto Naquela minha fala Que eu comparei Com a guerra Da Rússia E da Ucrânia O problema dessa guerra Não é o aspecto territorial E sim o aspecto sentimental Cultural Que está envolvido Há uma guerra De ódio Que foi criada E a gente vai ter que Virar essa página Como a gente vai virar Essa página Eu não sei Não consigo entender Mas o primeiro passo De virada dessa página Precisa ser O fim Do grupo terrorista Hamas Ali na faixa de Gaza Então a gente precisa Enxergar também A ação de Israel Como a única possível Só existe diálogo No momento em que Israel tomar o poder Na faixa de Gaza Esse é o primeiro passo Existe outro passo O primeiro passo É Israel tomar esse poder Agora Eu insisto Também naquele outro O meu raciocínio De que Israel Precisa ter um olhar Atento para a questão De narrativa Essa narrativa A cada dia que passa Ela vai ficando Enfraquecida Por conta Da questão das imagens Eu acho que A necessidade de Israel De alguma forma Demonstrar Cuidado com Essa situação De uma crise humanitária Que está assim Gigantesca Ali na faixa de Gaza Então eu queria Agradecer O convite Do Vilela Mais uma vez Fazer um convite O nosso Marcião vai estar Amanhã comigo Lá no Morning Show Na Jovem Pan O nosso Pitch Vai estar amanhã Comigo lá na Jovem Pan O Rabino Sani Está agora Agora né Rabino Você está? Está onde? Na Jovem Pan? Nesse exato momento Eu estou lá Você nem está aqui Você nem está aqui Inteligência artificial Mas fazer um convite Mesmo amanhã Amanhã 10 horas da manhã O Márcio vai estar por lá A gente vai estar ao vivo Obrigado Professor, Rabino, Vilela Um abraço a todos E Rabino Considerações finais Mas eu queria que você focar Que fosse focado mais Nessa parte religiosa Do povo judeu Sim O que significa isso Baseado na Torá No que aconteceu até hoje Com o povo judeu Como você vê isso daí À luz da religião À luz do De tudo que o povo Já passou Uma vez foi Levantada uma questão Para o profeta Rabacuc Qual é A principal De todas as virtudes Que um ser humano Pode ter Ele respondeu Tzadik Bemunatoi Rie O justo Vivenciará Sua fé Fé Não é na teoria Eu acredito em Deus Deus te abençoe Isso qualquer um pode falar Fé Existe Para ser Vivenciada E quando ela Entra em vigor Na escuridão Quando a gente não entende O que está acontecendo Mas nós confiamos Que por detrás De tudo Existe um propósito Quando Moisés Termina de escrever A Torá Está escrito Vai amat E morreu lá Moisés O servo de Deus Como é que ele escreveu Isso se ele morreu A Kabbalah Interpreta da seguinte maneira Deus ditou E ele escreveu Com as suas lágrimas Aquela passagem Quando nossos olhos Estão Cheios de lágrimas Nós não enxergamos Muito bem O que está acontecendo Mas também É uma oportunidade De escrevermos A história Por intermédio Do que fazemos Com essas lágrimas E o povo judeu Tem propriedade Para falar Sobre fé Nos momentos Mais difíceis Vilela O povo judeu Mostrou Qual é a sua essência Quais são os seus valores Eu sou neto De sobreviventes Do holocausto Minha bisavó Quando foi expulsa De casa Com a roupa do corpo Ela, meu bisavô Meu avô Qual foi o único objeto Que meu avô pegou Não foi dinheiro Não foi riqueza Ele pegou O seu tfilim O que é o tfilim Os filactérios Que ele usa Para rezar Todas as manhãs E quando eles foram Levados em trens De gado Para a terra De ninguém Sem saber O que iria ser Encontraram a minha bisavó Com dois jornais O que você está fazendo Perguntaram para ela Falaram Não, daqui a pouco É Shabbat O sol está se pondo Vamos acender As velas de Shabbat Com dois jornais Naquela situação Sim Porque a nossa missão Aqui na terra Transcende a fisicalidade Nós estamos aqui Para desempenhar Uma missão Você tem a sua Ele tem a dele Eu tenho a minha Vocês Cada um com a sua missão A vida nos empurra Para essa missão O povo judeu Tem a sua missão Mas não é o único Povo da terra O povo judeu Só quer Continuar existindo E sobrevivendo Para continuar Desempenhando a sua missão Que a própria Torá escreve Eu coloquei vocês Como uma luz Para todas as nações Mas existem outras nações E cada nação Tem a sua luz Cada nação Tem a sua peculiaridade E a paz Com certeza Habitará A terra Mas antes O bem Precisa vencer o mal O amor à vida Precisa superar o terrorismo Os valores A liberdade Os direitos humanos Tem que estar na ponta Da língua De cada um de nós E a nossa Principal ferramenta De trabalho A força E o poder Da fala Da comunicação positiva Então assim como O rei Salomão Através de alianças Ele trouxe a paz mundial Israel vai vencer Essa guerra Contra o terrorismo Todos os povos Vão poder habitar A terra de Israel E conviver Naquela região Que de acordo com a Kabbalah É o palácio do rei Conviveremos em paz Cada um trazendo O que possui de melhor E eu tenho certeza Que esses dias Estão chegando Vilela Porque as profecias Estão se concretizando Inclusive esse conflito No Oriente Médio É uma profecia Se concretizando O retorno dos judeus Depois de dois mil anos Para a terra de Israel É uma profecia Se concretizando A sede por espiritualidade Os pais Trazendo os filhos De volta Para uma visão Para um insight Para um raciocínio É uma profecia Se concretizando Então O amor à vida E uma oração final O Se Shalom Bimbromav Aquele que faz a paz Nas alturas Ruia Se Shalom Aleino Ele com certeza Fará a paz aqui na terra Sobre toda a nação de Israel Sobre toda a humanidade E digamos Amém O Se Shalom Bimbromav O Se Shalom Bimbromav O Se Shalom Bimbromav Amém Shalom Salam Esses dias vão chegar e cada um de vocês é um ativista para que nós possamos vivenciar a nossa fé e trazer essa paz, ter uma almejada por todos. Muito obrigado, Fidel. Amém. Lenny, é contigo aí, explica aí os superchats que a gente não leu, porque eram perguntas repetidas, né? Ou de assuntos que a gente já passou, então é contigo aí. Tiveram várias perguntas aqui de assuntos, então dá uma olhada lá no começo da live, que você vai ver que tem as respostas lá, tá bom? E aí eu vou pedir já para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, né? E ativar o sininho para receber as notificações. Lembrar do nosso patrocinador aí, a Insider, né? Exato, que tem essa promoção de até 40% desconto nesse Early Friday, não é? Early Friday, eu ainda vou aprender a falar sem torcer tanta língua. Exato. Você clica no nosso link ou... porque eu estava olhando para cá. Clica no nosso link ou pelo QR Code, você vai direto com o nosso Inteligência BF, que é esse desconto de até 40%. Ô Vilela, e convido a todos a seguirem a minha página no Instagram. Certo. Eu estou dedicando todas as minhas mídias, todos os meus programas de televisão. Eu mudei toda a plástica do meu programa para trazer a informação, para trazer a verdade, para trazer informações fidedignas. Arroba by Ravsani, B-Y, Ravsani, R-A-V, S-A-N de navio, Y, Matias já me segue, você também convidadíssimo a fazer parte. Posso só trazer uma última frase que eu vi aqui, que eu acho que faz todo sentido desse momento que a gente está vivendo? Eu não sei quem é o autor, mas a pessoa diz o seguinte, nesse momento no Brasil, absolutamente tudo é nazismo, menos matar judeus. É. Muito bom isso aí. Essa é a nossa realidade hoje. Exatamente. Eu, para encerrar, queria também agradecer muito, mais uma vez, você, Vila, que você dá um apoio ótimo, você dá um espaço bom. Verdade. O programa tem uma audiência impressionante, te contei já do golpe do WhatsApp, depois eu conto para eles, o Eduardo Ar, esse é fantástico. O bandido tinha visto a entrevista dele, o papo dele aqui. Eu recebi um golpe do WhatsApp, famoso golpe, e aí no bate-papo com o bandido, ele lá pelas tantas fala assim, olha, parabéns pelo podcast que você foi, eu tinha vindo aqui. Muito bom. É o bandido do WhatsApp, é uma audiência. Você vê? Não, não temos preconceito. Já a maioria do podcast do Brasil hoje. Todo mundo assiste, né? E só para encerrar, eu gostaria de dizer, para aquela câmera, para os brasileiros, graças a Deus, o Brasil não é um país antissemita. E eu espero que continue não sendo antissemita. O Brasil é o único país do mundo onde quando o imigrante desce do navio ou do avião, ele vira brasileiro. Você pega na Alemanha, por exemplo, tem três gerações de turcos, eles são turcos, eles não são alemães. Na França, o tunisiano que está lá há três, quatro gerações, é tunisiano, não é francês. Aqui no Brasil, não. O japonês desce do navio, ele vira brasileiro. O espanhol desce do navio, vira brasileiro. Nós, judeus, chegamos no Brasil e viramos brasileiros. Nós somos brasileiros antes de mais nada. Na Europa, não é assim. Você primeiro é judeu, você primeiro é italiano, você primeiro é alemão, depois você é do país onde nasceu. Isso não existe aqui. Eu espero, eu rezo para que continue sendo assim. Para que algumas tendências políticas não invertam essa 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 maravilha e não transforme isso num problema. Exato. Obrigado a todos vocês, obrigado demais, obrigado a vocês que estiveram com a gente. E se você chegou até o final desse papo, prove para a gente que você chegou até o final escrevendo o que nos comentários, pequeno Lene. Paz. De novo, a gente já usou isso. Coloca pitch. Então, escreva, o Lene não tem a menor criatividade. É só isso. no último programa. Paz. Paz. Pô, que negócio broxão. Escrevam pitch e escrevam do jeito que você quiser o pitch aí. Pitch que nem a pitch, pitch de pitch. É isso aí. Obrigado demais, fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau. e aí e aí e aí